olá pessoal muito boa noite deuses de arton não não nem boa noite valcária nem deus de arton tem que inventar um bagulho não pode entrar fazendo é porque o e depois que começa a gravar aí estraga entendeu e também não dá para falar choque de mão não 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 choque de monstro não né deu né esse negócio de choque de monstro deu né a gente já fez choque de monstro vocês foi na sexta-feira o glauco encampou né roubou o bagulho que era do meu amigo que era do rio de janeiro na verdade é patrimônio imaterial do rio de janeiro é tipo e aí beleza gente como é que vocês estão e eu tô cansado roupa do pedroca e aí pessoal belezinha belezinha e fala rapaze belezinha tratas e plebeus só então é também é interessante mas aí é mais o dela né olá súditos é o dela sou eu não tenho ainda uma identidade eu preciso preciso trabalhar meu meu branding e aí prontos para mais uma gravação do podcast dragão brasil sim sim você quer trocar na sua gravação por uma bicicleta não sim isso é cringe é cringe é bom para quem não sabe vou te pôr um primeiro boa noite para todo mundo né boa noite senadores é isso a gente vai gravar o podcast da dragão brasil a gente ainda vai passar um tempo explicando isso até as pessoas realmente se acostumarem com o que tá acontecendo tá não é exatamente um programa então a gente não vai poder dar atenção para o chat o tempo inteiro a gente vai dar umas olhadinhas assim que vocês estão falando se a gente pescar alguma coisa muito legal a gente pode trazer para o podcast né mas normalmente a gente grava e se acontecer uma emergência a gente precisar parar para fazer alguma coisa tipo porra tô passando mal para tomar um remédio aí pô tipo só saltar um banco já vem coisas assim meu cachorro pegou fogo a gente para a gravação avisa o editor que é o adonias se você for assistir no youtube fala oi adonias abraço adonias abraço adonias capricha adonias né e mas normalmente não é o que acontece normalmente nós somos muito profissionais e fazemos o podcast sem não parar direto sem parar não é e e é isso acho basicamente é isso né e deu já deu né né é meio cringe mas a gente é mas é isso que a gente tem para informar para vocês ah sim no final a gente vai pegar as perguntas dos conselheiros como é de praxe né tela quem são os conselheiros rápido agora não só rápido os conselheiros são quem assinam a dragão brasil pagando o melhor tier do mundo exato que é 20 reais apenas menos do que um um uber para o seu local favorito é e aí a gente responde as perguntas dos conselheiros e aí a gente fecha o chat só para subs e aí a gente responde uma quantidade variável de perguntas dos subs se a gente tiver poucas perguntas dos conselheiros a gente responde mais perguntas dos subs se não normalmente umas duas umas duas ou três então fique aí acompanhe e lembrando que a gente responde uma quantidade nada democrática de perguntas a gente só simplesmente de forma muito autoritária escolhe quais a gente acha legal é tipo assim é zero é zero fixa e o critério é pessoal e e intransferível é você sabe você sabe você sabe que existe um você sabe que existe um livro acho que eu já falei disso né é um livro escrito por um por um cara que que trabalhava na imigração da inglaterra tá ligado isso aí não não tô ligado um livro chama refusing shoes alguma coisa assim e e não sei como é que hoje em dia mas os caras não tinham critério pra 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 decidir quem entrava e quem e quem não entrava na inglaterra você colava lá o cara olhava pra sua cara entra tipo ou fazia entrevista e te mandava embora é tipo a imigração americana hoje é e aí o cara falava que é o critério dele era o sapato ele olhava o sapato da pessoa se ele não gostasse do sapato ele mandava a pessoa embora uau jesus amado é então sempre compre comprem sapatos bons venham com belos sapatos aqui pro nosso chat essa é a dica a dica do momento firmeza estamos sob seu comando aí pra um dois três e já só dividir uma tela aqui rapidão você já sabe o que a gente vai falar no comecinho não a gente nunca sabe se eu tenho alguma ideia se você vai ter ideia é o tiago e aí dela é o tiago que vai falar é o tiago que vai falar é o tiago então é o tiago então tá bom é o tiago olha lá hein responsa hein é vamos lá let's a go um dois três gravando 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 a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a A gente, tipo, achava que... Beleza, porque o cara falava que ele era do circo Vostok e ele usava um chapéu de russo. A gente automaticamente acreditava que ele era russo. E o que russos têm a ver com circo, eu pergunto? Provavelmente tudo. Não sei, eu não tenho a resposta. Eu acho que se tem algum lugar no mundo onde ainda tem circo nessa vibe de, tipo, leão que arranca o braço dos outros que não tem comida e tal, não sei o que, deve ser na Rússia. Leão que pula aro flamejante. Tem cara de coisa de russo, isso aí. Você acha que foi uma coisa de trânsito na Rússia? É um negócio muito louco, cara. Você pode procurar vídeo de trânsito na Rússia, sabe? Tipo, as pessoas dirigiam na Rússia. É maravilhoso. É horrível quando eu entro nesse lugar, é horrível do YouTube. É maravilhosamente assustador, assim. Pra você ter uma noção, os carros na Rússia, eles são obrigados a ter uma câmera, tipo aquelas câmeras de carro de polícia, tá ligado? Nos Estados Unidos. Porque as seguradoras obrigam, porque era comum as pessoas se jogarem na frente dos carros e pedindo indenização. Sim. E aí a parte boa é que essas câmeras aí gravam coisas maravilhosas. É uma tristeza que os russos não façam anime, porque eles são tão malucos. Os anime russo iam ser foda pra caralho, tá ligado? Assistiria anime russo, tranquilamente. Nossa, assistiria muito anime russo, com certeza. Em russo. Em russo, já assisto em japonês e não falo em japonês? Com certeza. É verdade. É verdade. Você tinha alguma coisa a acrescentar, Thiago, antes de eu sequestrar esse momento de não pauta e aleatoriedade completa? Não, não. Você ia comentar, tipo, das coisas dos russos, porque, tipo, eles não têm muita sinalização nas vias e só dirigem muito loucão. Então, tipo, tem muito acidente, tem muito vídeo de acidente. É uma das coisas que você fica assim. Tipo, não é possível que essa pessoa tava dirigindo, sabe, numa via pública e só tava, porque... É tipo Rio de Janeiro. É tipo Rio de Janeiro. Mano, passa um podcast e você vai começar a tomar hate de carioca. Eu não vou tomar hate de carioca, porque tem dois cariocas no podcast. Ah, é. Eu não tenho nada contra cariocas. Até tenho amigos de trabalho que são. É, entendeu? Até tenho colegas de podcast que são. Qualquer coisa que, tipo, não é que a coisa é ruim. Qualquer coisa que é exagerada, se você chutar, ah, tipo no Rio de Janeiro, e tiver um carioca do lado, ele vai falar, é, tipo Rio de Janeiro. Entendeu? Porque a chance de acertar é sempre muito grande. Não é isso? É verdade, é verdade. Muito bem. Eu já não lembro mais como é que começa esse troço. Hoje eu tô com a cabeça também. Com o inferno. Corta isso aqui, Adonis, por favor. Você fala que esse é o podcast do Dragão Brasil. É, primeiro é esse o podcast e depois eu apresento vocês, né? Pô, eu tô em semana de fechamento do Dragão Brasil, minha cabeça tá frita. Hoje isso vai acontecer bastante. Só porque eu falei que a gente é muito profissional, né? Não, corta sim, Adonis. Não quero... Ó, os caras causando no chat. Vamos lá. Quer ser mais vocal? Este é o podcast da Dragão... Olá, né? Olá, fazia anos que eu não errava essa parte. Fazia anos. Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Estamos aqui com Felipe de la Corte. Olá, súditos! Ele não vai desistir. Nunca. Jamais, né? A honra do meu nome de família está sob julgo aqui. De onde veio os Tela Corte? Vieram da... Entre a Sicília e a Calábria. Era uma cidadezica minúscula. É mafioso? Sicília é mafioso? É, não. Era bem família de mafioso mesmo. Não deve ter fugido nem da guerra. Deve ter fugido só porque eu tive que fugir. Deve ter fugido de uma família de bandido dela. Eu tenho certeza que sim. Inclusive, quando uma das minhas tias-avós foi pra lá tentar pegar a cidadania e tal, levantar os documentos, os documentos da minha família não estavam nem no cartório da cidade. Estavam no porão da igreja. Por quê? Olha lá. Eu não sei. Eu gostaria de tirar a cidadania. Olha, moça, com esse nome eu acho melhor. Se eu fosse você... Não é porque fazem filme de máfia que é menos criminoso, tá? Pois é. Deixar claro, assim, entendeu? Os caras falam poderoso chefão, dão coleônio, tipo, é bandido também. Não é porque é um bandido cinematográfico. Que é menos bandido. É bandido, né? Que a gente começa a achar legal, né? Nossa, que da hora, né? Mafioso, foda. Os caras usam uns ternos, né? Louco. Chapéu, da hora. Os carrão. E os caras metralhavam todo mundo. A gente achando legal. Inclusive, quando eu tiver uns 50, eu quero ter o estilo de vida do Kingpin, assim. Tipo, acordar no meu apartamento e ter um... Usar um terno branco e uma calça roxa. É isso que você quer. Ter um... Abrir, assim, o meu armário, ter um monte de terno de cores aleatórias. E eu escolhi um terno e uma abotoadura pra eu usar naquele dia. É isso que você quer da sua vida? Isso. Tipo, morando numa kitnet. Isso. De 52 metros quadrados, que eu paguei milhão de reais em São Paulo. É isso, nos jardins. É. Na Lameda Lorena. Isso. Mas aí ela vai ser de 38. Pra pagar um milhão, lá é 38 metros quadrados. A Lameda Lorena. O cara mora na Lameda Lorena. Ainda vai ter que subir a pé até a Paulista, que é um rolê do caralho. Uma desgraceira. Uma puta rolêzão. Não sabe o que é a vida em São Paulo. Quem nunca subiu um dos lados da Augusta até a Paulista bêbado. Nossa. Ou você tá lá embaixo na Lorena, ou você tá lá embaixo perto da... Do outro lado da Augusta, perto daqueles lugares... Da família Mancini ali. Quem mais? Família Mancini? Família do lado da Augusta, centro da Augusta, você vai me falar de família Mancini? Família Mancini é o começo da Augusta, cara. É onde a Augusta vira Augusta. É onde tem o Minhocão. A gente tem a entrada pro Minhocão. Você tava em outro lugar dela, que eu sei. É... Estamos aqui com o Thiago Rosa. E aí, Paul? E aí? É isso aí? É só isso. E aí, tipo, nenhum... Nada, um slogan carioca. Porque, assim... Se um dia a gente resolver diminuir as cotas carioquísticas, você corre o risco, né? Verdade, é verdade. Porque o Glauco, por mais, né, que, tipo, chato que seja, ele ainda tem o choque de monstro na manga. Não, ele ainda tem o sotaque um pouco mais de Niterói ali, que ele salpica vogais. Não. É. E aí, ó? Não, ninguém fala assim. Não. Fala assim. E aí, ó? E aí, ó? Termina com ã, assim, no final. E aí, ó? Não. Não. O único que eu sei identificar é o que fala sexta e vasco. Sexta. Sexta. Não, é o que fala doze. Doze também. E que coloca vogais aleatórias na palavra, tipo, naysseu. Naysseu. Pô, naysseu o filho dela, cara. Oi, Valenshka. É. Oi, Valenshka. Quantos sotaques existem aí na cidade do Rio de Janeiro? Ah, eu faço a menor ideia. Ah, e o Rio é menor que São Paulo, hein? Se a gente fizesse, der uma horinha aí, a gente consegue destrinchar os sotaques. Com certeza. E deve ter uns cinco. Não, mais, mais, mais. Ah, e tem as variações, né? De sub-sotaques. É. Mas você, olha, assim, fica esperto. Só isso que eu te falo, Tiago. Eu vou ficar de olho? É. O Trevisan com carioca, ele é tipo, é tipo aqueles tiozão com asiático, assim, sabe? Ah, eu sou chinês. Ah, você é chinês? Como é que é bom de ir chinês aí? Sabe? Ah, canta uma música em chinês, tá ligado? Não, cara, mas é que o carioca, ele curte ser carioca. Você não curte ser carioca? Eu curto ser carioca. Você pode não curtir, tipo, o estado atual do Rio, por exemplo. Mas você curte ser carioca? Sim, sim, sim. O Rio de Janeiro, tipo, ser carioca, tipo, a vibe do Rio de Janeiro é muito legal. O problema é só morar no Rio. Exatamente. Se eu pudesse ficar no Rio e voltar pra casa fora do Rio. Tipo, talvez a melhor coisa do carioca é o carioca que não mora no Rio de Janeiro. Aí, já tá aí o motivo já pra eu ficar, é, me escolher em vez do Glauco. Porque o Glauco é um carioca que mora no Rio. É verdade. É verdade. Então já ia... O Thiago é um carioca que transcendeu. Ou fugir, né? Escarguei. A gente podia falar, ô, Thiago, meu, sai dessa pôr. É. Não, mas entrou aí que a Camila não tá aqui, porque senão ela ia começar a pregação de Porto Alegre. É, é. Olá, o senhor já ouviu a palavra Porto Alegrense hoje? É. Isso porque ela nem é daqui, né? Imagina se ela fosse Porto Alegrense. Mas tem funcionado, viu? Não, tem. Esse é o pior. Essa é a parte ruim. Não, pior nada. A gente tem mais amigos aqui. Eu acho da hora. A gente só não pode desfrutar, porque, né, as pessoas vieram morar aqui e ficaram trancadas no apartamento. Obrigado, né, Covid. Valeu. Valeu. Valeu, champs. Valeu a força aí. É. Obrigadão, 17. É... Vamos à nossa sessão tradicional, que agora a gente embolou tudo e é, tipo, o que que nós fez? Todo mundo. Na semana passada. Ou em várias semanas também. É, agora virou a sessão... E aí, ó? É... É... Porra, e aí, mano? É... Tiago, volta, vai. Cara, assim, acho que a coisa mais relevante que eu fiz nos últimos tempos é mergulhar nessa treta da TSR e ficar obsessivamente lendo absolutamente tudo que se fala sobre isso. Assim, ó, nós já vai começar, tipo assim, acabou a leveza do podcast. Não, o Tiago chegou, ele chegou, tirou o belo sapato que ele veio aqui, né, que a gente tava falando sobre bons sapatos. Chegou com o belíssimo sapato dele, tirou o sapato e deu com a sola no podcast já. Com a areia ainda. O tamanco do podcast. Com a areia. Das praias, das belas praias do Rio de Janeiro. Não, eu vou confessar, eu vou confessar os bastidores aqui, porque eu, na minha cabeça, frita, eu pensei, ah, o dela vai falar do TSR, então, pô, não vamos começar com essa desgraça, vamos chamar o Tiago. Sei lá, o Tiago vai falar com os animes aí. É. Não, então, a gente tem que começar tudo do começo. O que é TSR? Porque, tipo, eu vi o Pedro falando no negócio e aí tinha um cara, tipo, o que é TSR? Porque, tipo, as pessoas não sabem, mas... É normal, é normal saber, inclusive, porque é um bagulho muito antigo. A não ser que você frequente o meu canal, que eu fico falando de AD&D, aí você não sabe o que é TSR, entendeu? Então, vamos lá. É, a TSR é a empresa que o Gary Gagas fundou, né, pra lançar... Calma, vamos... A gente vai devagar, nada de braçada, não, cachorrinho, cachorrinho. Beleza. Então, o Gary Gagas e o Dave Anderson criaram o D&D juntos, e aí o... Mas o Chainmail já tinha lançado pelo TSR, acho que ele tinha criado antes, né? Acho que ele já tinha lançado o Chainmail pelo TSR antes. Mas, basicamente, era a empresa do Gary Gagas, que é esse cara que inventou o D&D. Isso. É mais complicado que isso, por enquanto vamos dizer que ele é... É, vamos ficar assim, vamos achar aí de profundidade que é melhor. É. E aí ele foi tirado da empresa cedo, né? Ele, tipo, perdeu o controle... Perdeu o majority stake dele na empresa em 75. Aí ele ficou... Perdeu o controle criativo no começo dos anos 80. Em 85 ele voltou, salvou a empresa da falência, e aí decidiram que, não, esse cara que está salvando a empresa da falência, eu não quero mais. E foi expulso de vez da TSR ainda em 85. E, apesar disso, é uma coisa muito relacionada com o Gagas, né? A editora, apesar de, tipo, não ter sido feito... Não ter feito parte dela por tanto tempo, no final dos contos. E aí, depois ela foi vendida para a Wizard, em 97, eu acho. Nossa, tudo isso? Calma, calma. Antes, a TSR era a empresa que publicou o D&D. É, vamos falar de D&D, que era o que os velhos jogavam. Os velhos de hoje jogavam tipo eu, né? Eu comecei jogando a D&D, que foi o que saiu no Brasil primeiro aqui, pela Editora Abril. Então, era essa empresa. Essa empresa fazia o D&D, e aí eles tinham um modelo de negócio. Assim, o modelo de negócio, como eu já falei várias vezes, as coisas que a TSR faziam eram muito incríveis para mim, em termos de RPG. Eu acho que são os livros de RPG mais legais, né? Nesse esquema mainstream. Mas era um péssimo modelo de negócio. E aí, por isso, eles tomaram no cu e estavam falindo quando a Wizards of the Coast comprou a TSR. Tem um lance que a diretora criativa da... Acho que ela não era dona. Donas acho que era o de Blumen ainda. Mas quem mandava, a CEO da TSR na época, era uma mulher que ela estava trazendo muita coisa. A família dela tinha dinheiro e tinha umas licenças. E ela trazia RPG, que era dessas licenças, para ela ganhar duas vezes, sabe? Ok. E aí não vendia. E aí a editora começava só, tipo... Mas ela era muito ruim de negócio, basicamente. Entendi. Mas aí, basicamente, acabou a TSR, né? Quando a Wizards comprou. Sim. E aí chegou... É, a Wizards compra a TSR, dissolve... Acredito eu, dissolve a TSR, absorve os produtos e aí um abraço, né? É isso, acabou. Aí, em 2011, um brother, esqueci o nome, fez uma nova TSR. Tipo, tinha o direito da marca, então não sei o quê. Fez uma nova TSR para lançar a Gagax Magazine. Que é uma revista, tipo, com essa vibe de Gary Gagans e tal. Uma coisa... Um rolê meio ICR e tal. O ICR... Old school. Eu tinha montado o microfone? Você estava me ouvindo? Tinha. Não, eu não estava ouvindo. É. Ah, não. Esse tipo de pedacinho é... É. Eu acho que eu esbarrei no botão de montar. É... Daí, esse... Esse cara fez essa companhia, depois ele preparou o Top Secret, que é um RPG, lançou por ela e estava assim. Tipo, não fez nenhum grande barulho, que tinha uma nova TSR, mas tinha Gagax Magazine, tinha o Top Secret, estava tipo, ok. Deixa eu só explicar por que que o modelo antigo da TSR, na época da D&D, era ruim. Tipo, era ruim, porque os caras faziam livros extremamente específicos. Ah, sim. O que era muito do caralho. Então, tipo assim, você chegou a sair aqui daqui. A condescência do que fez. Não, isso não era da TSR. Não era deles mais? É da Wizards já? Era qual? É da Mongoose, isso aí, eu acho. É da Mongoose? Pô, baixinho. Eu acho, mas com certeza não era da TSR. Já era no tempo da Wizards, porque já era licença aberta. Os livros vermelhos? Mas era... Sim, os livros vermelhos eram os completes. Complete Fighters Handbook. Era um livro pra cada classe. Às vezes um livro pra várias raças. Aí, tipo assim, um livro só sobre castelos. Um livro só sobre navios. Aí, trocentos cenários. Entendeu? O que era muito legal pra gente, mas é um monte de livro de nicho. Entendeu? Que não necessariamente vai vender o suficiente pra segurar a empresa. Então, por isso que era muito legal, mas era... Mas era... Mas não era muito lucrativo, acredito eu. A Quintessência, a Jambô chegou a lançar. Inclusive, foi o Leonel que traduziu a Quintessência. É, tá vendo? E ele meio que, tipo... Ela meio que competia com si mesma, né? Tipo, lançava o livro de Dark Sun. O cara que já gostava de Dark Sun se eu comprar aquele não ia comprar o livro de Forgotten. É que era meio bizarro, porque a gente... Por exemplo, no meu grupo o que a gente fazia era... Cada um... Cada membro do grupo era especialista em um mundo. Então, tipo, eu tinha caixa de Dragonlance, um amigo meu colecionava Forgotten, o outro tinha Greyhawk, que o outro tinha Having Loved, né? Porque... Mesmo porque aqui era caro pra caralho. Mas, enfim, continue. Daí, tipo, esse cara fez essa segunda TSR em 2011 e tava, tipo, ok. Sabe? Tipo, ele existia, ninguém ligava muito e tava lá fazendo as coisas dela. E aí, recentemente, o... Um filho do Gary Gagex, o Ernest Gagex Jr., descobriu que esse cara não pagou, tipo, pra manter a marca. E aí, ele registrou a marca da TSR de novo e falou, vou fazer uma nova empresa. E, tipo, esse Gagex Jr., ele escrevia na revista do cara, sabe? Ele escrevia na Gagex Magazine, ele era amigo desse brother. Eu conheço um rolê, tipo, esses rolês, assim, eu tô ligado, assim. Tô ligado como é que é. O maluco faz parte da tua revista, tipo, isso, tipo, dá um, né? Sei como é que é, imagino. Imagino que eu não quero ter esse tipo. Daí, ele registrou a marca e chegou pra esse cara, o cara que tinha a segunda TSR, e falou, broda, você quer continuar usando a marca? Não tem problema, só me paga um dinheiro todo mês, que aí você pode usar. E o cara não queria a briga e tal, e ele falou, pô, valeu, eu te pago, continuo usando, e tal coisa. E aí, eles anunciaram que ia lançar o Giant Lens, que é um jogo que já tinha sido feito antes, o Kickstarter que não foi entregue direito e tal, mas é um jogo SR, basicamente, um RPG de fantasia. O SR é o quê? É uma retomada do Old School, das regras de D&D antigão, vamos falar assim, pra simplificar o entendimento. É, tipo os caras que, sei lá, os caras que gostam de comprar a TV de tubo pra jogar Atari. É, tipo isso. É tipo isso. Acho válido, não é. Não, eu não falei isso de forma jocosa, não. Falei tipo, é tipo um cara que fala, vou comprar uma TV de tubo pra comprar Atari. Com esse ar, com esse seu ar aristocrático, você fala, é tipo o cara que comprou uma TV de tubo pra jogar, tipo, meio putinho, tá ligado? Aí a gente tem que esclarecer, porque daí as pessoas vão falar, tipo, ah, Felipe da Laconte foi acusando, caralho, Felipe da Laconte odeia a TV de tubo. Marca no bingo. O cara fica chutando, o cara fica chutando umas telefunking no domingo, mano, louco. Telefunking, mano. Telefunking, eu tive Telefunking. Eu tinha Telefunker também. Então será que era Telefunker? Enfim, prossiga. Mas então, aí esse cara trouxe o Giant Lands, e eles anunciaram que ia trazer de novo o Star Frontier, o nome do jogo? Eu acho que é. É o rapidificação científica que era da TSR. E aí, como ele anunciou o que ia fazer isso, as pessoas começaram a achar estranho. Porque a Evil Hat, que lançou o Fate, tinha tentado fazer a mesma coisa alguns anos atrás, ia lançar o Star Frontier de novo, porque achava que ninguém tinha a licença, e a Wizard foi e lançou tudo o que tinha de Star Frontier, sabe, ever, botou tudo no Drive 3 RPG, e a Evil Hat falou, bom, eles estão basicamente mostrando que tem a licença, eles têm esse controle dessa propriedade intelectual, se a gente lançar, vamos tomar processo, não vamos lançar, cancelaram tudo. Aí esse cara, ele falou, não, a gente vai lançar, se a gente quiser processar aqui o processo. Aí ficou uma coisa assim, meio tipo, pô, sei lá, meio estranho isso, né, qual era esse cara? Aí ele deu uma entrevista, a entrevista era meio que pra entender qual era do Star Frontier, e na entrevista ele falou umas coisas assim, preconceituosas, vamos colocar assim. Vamos falar assim, tipo, assim, de um jeito, de um jeito bem culto, ele foi cuzão pra caralho. cuzão pra caralho. Cara, é assim, eu não sei onde as pessoas se, se, surpreenderam, porque assim, eu comecei a olhar, não, beleza, deixa eu ver esses caras, tá ligado? Deixa eu ver qual é que é a deles, deixa eu ver. Maluco, parecia que eu tava vendo uma, uma marcha da, da Ku Klux Klan, tá ligado? É, você lembra quando teve aquele movimento, é, é, com calma, White Lives lá, porque teve o Black Lives Matter e os caras fizeram um movimento, contrário, tal, é o mesmo biotipinho, cara, é o mesmo, é o mesmo, velho, reaça, que acha que tudo que é moderno é horrível, e que não, não quer evoluir, e que, é o nerd ressentido, é o nerd ressentido, ele achou que, tipo assim, ah, ah, o mundo tá ficando mole demais, entendeu? Então, eu vou abrir espaço pras pessoas que foram banidas por essas pessoas progressistas e horríveis, entendeu? porque é isso. Eu vi um comentário, né, um take que tava andando em cima, que é tipo só, assim, é só especulação, né, ninguém sabe se é isso mesmo, mas pessoas falam, ah, parece muito que o GagX Junior viu o quanto dinheiro da ID tá fazendo e fica muito bolado, que é tipo, é uma coisa que o pai dele fez e ele não tem, sabe, ele não ganha esse dinheiro, sabe? Sim. então ele quer uma fatia disso e o jeito que ele encontrou, tipo, de encontrar um público é apelar pro pessoal mais reação possível. eu acho que não, viu? Eu acho que isso aí é uma, é uma, tipo, tudo bem, eu li, eu li, eu li muito pouco, eu vi um pouquinho da entrevista, aliás, desculpa, não vi que eu não tive saco, eu vi uma transcrição de algumas coisas da entrevista, mas eu acho que quem teve esse raciocínio aí foi muito bondoso, na real. Foi mesmo. Porque, porque às vezes, cara, isso acontece, inclusive, aqui no Brasil a respeito de certas pessoas que eu não vou falar o nome, né, as pessoas ficam, tipo, ah, nossa, mas aquele tem um plano aqui, não sei o que, tipo, não, cara, a pessoa é só trouxa mesmo, a pessoa faz crota pelo escrotite. Eu falo isso muito pro meu pai, inclusive, meu pai, ele sempre acha que as pessoas são, são gênios do mal, sabe, o cara fez isso por causa disso, disse o pai, as pessoas, assim, esmagadora a maioria das pessoas não são metade do que você é inteligente, tá ligado? Não, cara. Elas só são pessoas horríveis. A real é que, assim, o mundo tem uma quantidade impressionante de pau no cu, cara, essa que é a grande verdade. É, mas é, é isso, é isso, é as pessoas que, que elas só querem ser babacas, assim, a natureza delas é ser babacas. Elas não precisam fazer esforço pra isso, tá ligado? A impressão que dá é que ele achou que ele ia, tipo, ia ter a galera, ia, tipo, vir atrás, né? Sim, a galera ia aplaudir. É que, assim, a gente vê muito barulho disso em todas as mídias, em todas as línguas, sabe? E, querendo ou não, é, o governo Trump aflorou essas coisas nos Estados Unidos. Sim, a galera que ficava mais de boa começou a querer falar isso, gritar em voz alta os preconceitos deles, entendeu? Então, e aí essa galera é a galera que, ah, pra que que vai colocar uma mulher no, ah, outro jogo com uma mulher protagonista, os homens estão sofrendo preconceito na indústria de jogos, sabe? Tipo, é gente com esse nível de papo, assim. E é, é, como eu gosto de usar o termo, a terminologia, é os nerdola bobão, sabe? Que, que não consegue entender 10% da profundidade da parada, tipo, é saudade de quando ser nerd, pressupunha que você ser estudado e inteligente. É, mas o, e ele achou, ele viu assim. E na época já era mentira também. Não, ah cara, não, tem uma época que você nerd já gostar de ciência, gostar de estudar, e isso aqui a galera, estudava ciência, ciência política também, estudava sociologia, estudava história, sabe? e ele viu essa galera gritando na internet, cara, ele viu, ele viu do tipo, eu não vou mais comprar livros de D&D, porque D&D agora tem mulheres, que absurdo, entendeu? E ele viu esses caras, e aí ele falou, então beleza, vou fazer uns livros pra esse cara comprar, sabe? Porque eu também penso assim, é. Eu acho que o grande lance, é que eles fizeram uma, eles entraram tanto nesse personagem, que até figuras que são super reaça, tão indo contra eles, porque o negócio ficou muito feio. Os caras passaram do limite longo. Eles passaram totalmente do limite, sabe? Tipo, teve um, que na conta do Giant Lens, né, que uma mina trans comentou assim, cara, só o que você precisa dizer, é que tipo, é, pessoas trans são pessoas, só isso que a gente quer dizer, você fala isso, e ninguém vai te encher mais o saco. E tipo, sabe, isso eu achei uma coisa super coerente de falar. é do tipo, cara, não precisa levantar a nossa bandeira não, só não incomoda, sabe? Isso, e o que o cara respondeu? O cara respondeu assim, você é desprezível, o negócio sempre que faz. É, você é nojenta. Isso, isso. E tipo, caraca, brother, tipo, não, assim, mas Tiago, eu tenho pra mim, eu tenho pra mim que isso foi um clássico erro de não troquei o perfil. Certeza que o cara, o social media da empresa, odeia o fato de ter essa mina trans na empresa junto com ele, e ele, tipo, foi querer falar alguma coisa num perfil que ele deve ter uma foto de anime, uns números depois do arroba, e aí ele esqueceu de trocar e meteu um você é nojenta na, você é nojenta no perfil da empresa que ele tava logado, tá ligado? É. Não, chegou o ponto que tem um cara, o RPG Pandit, que é um cara que é tipo, ele é um uruguaio que é tipo neonazista, sabe? Porque é tipo, nossa, eu adoro isso, eu adoro isso, cara, não, eu sou, eu tatuei a suástica, mas eu sou, tipo, nasci na Bolívia, tipo, uau, parabéns, cara. Ele é aquele cara que você vê assim, nossa, tipo, é o pior do pior que existe, tipo, no RPG, e ele falou, cara, esse pessoal aí, eu não quero colar com eles de novo, tá ligado? Não, e eu me senti vendo um filme assim, porque, eu fui assistir umas entrevistas e tal, e eram uns caras assim, com uns bigodão de hillbilly, com umas caras de headneck, assim, sério, só faltava o cara meter um bonezinho, meio que RPG, mas é o perfil, é o perfil, não escala, é o que eu sempre digo, estereótipos são horríveis, mas eles existem por um motivo. Mas a real, a real qual que é? O cara apareceu, falou esse monte de besteira, e é isso aí, e tipo, o cara só deu uma entrevista e falou, tipo, aí vão tomar no cu, e é isso que o cara quer? É, como a empresa lidou com isso, mudou, quando ele falou de besteira, a conta da empresa falou assim, ó, isso é o que o GagX Jr. pensa, não é o que a gente pensa, então, tipo, pega leve aí, tá ligado? Tipo, quer ir no pescoço, alguém vai no pescoço dele. Aí a coisa foi crescendo, e a editora falou... cobrar a empresa, né? É, mas a coisa foi continuando crescendo, o próprio GagX Jr. não estava na internet, porque, sei lá, tipo, é, tem 60 anos, sabe? Porque a internet cuspiu ele pra fora, tipo... É, e aí, é, a editora começou a responder, tipo, sabe, enfatizar o que ele estava falando, em vez de negar, sabe? E eles botaram uma hashtag, tipo, de, é... É tipo, make fantasy great again, mas é tipo, é, fantasy, gaming is about fantasy, tipo, os jogos têm só sua fantasia, não tem nada por... Tirem a política do meu joguinho, é... É... Não, e eles chegaram a fazer umas lives falando assim, ah, essa galera viaja, tem uma galera que falava que os orcs, eles eram comparados a populações negras, e populações africanas, e não sei o que, e blá blá blá, mas os orcs é orc, orc é mal, os caras agora estão fazendo orc leal e bom, e não sei o que, e tarará, e tem orc que tem que ser mal, e blá blá blá, e tipo, não tem nada a ver, orc é orc, e um orc é isso e acabou, e aí como se, tipo, sei lá, como se orc fosse um conceito real do mundo, assim, sabe, tipo, isso é uma coisa engraçada, os orcs que moram ali no Acre, eles realmente são verdes e maldosos, é, tipo, não, e... E não, e cara, e uns absurdos, cuspindo uns absurdos, assim, sabe, uma falta de lógica tremenda, assim, cuspindo umas palavras do tipo, ah, mas a gente tem os elfos negros, e eles são pessoas negras no RPG, tá ligado, e eles são legais, e ninguém fala disso, e a gente, cara, e quanto mais o cara fala, assim, você fica, que? Que? É tipo, não, ele não, ele não, isso não vai rir da boca dele, isso aí não, cara, sabe? Isso, isso dos orcs, eu vi um cara comentando no Twitter, que ele, tipo, via tanta gente falando, não, porque é muito importante os orcs serem maus e tal, não sei o que, ele decidiu, acho que ele pegou o primeiro, o primeiro livro, o primeiro livro, do cenário, e ele falou, eu vou olhar quantos orcs tem no livro, e quantos deles são maus, ele descobriu que no livro inteiro tem dois orcs, sabe? Tipo, orc com, tipo, nome, sabe? Nenhum deles é mau, então, ele ficou tipo, se não fosse uma coisa tão importante pro Gygax, quanto eles estão pintando o que seja, sabe? É, mas enfim, é um cara, é um tiozinho ressentido, porque não ganha dinheiro, e porque o que ele acha que é legal, porque a gente nem sabe se esse cara joga, se ele, tipo, se ele tem algum contato com o jogo, sabe? Tipo, assim, às vezes é um cara que saiu, o cara meio que saiu do nada, assim, tipo, e resolveu abrir a boca, falar. É, ele é filho do Gygax, é isso? Ele, tipo, ele nunca escreveu, não publicou nada, o que Gygax, que é, tipo, mais de boa, assim. Que é o cara que tá uma conta da Gen Con, não, nada a ver. Não, não, ele tem uma, uma convenção dele, que é Gygax Con, tá, e ele faz uma, uma stream, ele, tipo, ele faz parte da comunidade, sabe? Essa comunidade de ID, ele faz parte, sabe? ele tem uma stream com pessoal diverso e tal, não sei o que, então, tipo, ele está nessa, inclusive, ele falou, tipo, fez um post lá falando, cara, eu não tenho nada a ver com esse negócio, isso é coisa do meu irmão, e quero mais que ele, sabe, se exploda, tá, né? Ah, o Gygax Jr. ele brigou até com a ex-mulher do pai dele, né? Isso, a Gayle Gygax. É, a Gayle também, falando que ela é a parasita, que isso. Cara, esse cara é o combo perfeito de véio reaça norte-americano, que odeia minorias, que odeia mulheres, e que acha que as coisas em 1980 eram melhores, tá ligado? Então, mas, e aí o cara causou esse rebuliço só porque ele é filho do Gygax, porque também tem um lance, né? Tipo, por que que a gente ouve, né? Porque a gente ainda perde tempo ouvindo, saca? É, tipo assim, eu sou da opinião, tipo, eu sou, eu fico entre aquela coisa de, ah, não bate palma pra maluco, mas eu acho que tem que expor maluco pras pessoas saberem que, que tipo de malucos existem no mundo, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, o cara não faz nada, o cara não publica nada, é que, é que o cara mexeu com a TSR, que a TSR é, tipo, é como se fosse um, um patrimônio do, do, do RPG, saca? É, tipo assim, pô, a gente, eu tenho, eu tenho carinho pelos meus livros da TSR, eu falo até hoje, que, ah, o sistema que eu mais gostei na vida foi a D&D, eu coleciono o livro, até hoje, às vezes eu saio procurando o livro da TSR pra comprar, entendeu? Cara, mas é igual o Nerdola da DC, Nerdola da Marvel, que, ah, que absurdo que esse esquadrão aqui tem uma mulher de líder, ah, por que que o, não, cara, mas aí, mas é que assim, é que nesse caso é um cara, entendeu? Tipo assim, eu, eu entendo que o cara pegou no nervo por usar a TSR, mas ao mesmo tempo, por que que a gente tá ouvindo, tá ligado? Se o cara não tá nem publicando, o cara nem é autor, o cara nem é nada. ele tá publicando, ele quer publicar os cenários e tal, eu acho que a cobrança não é essa, ninguém tá dando palco pro cara, porque também, eu sou completamente contra o Ignora que vai embora, porque não vai, entendeu? E, e o que os caras estão, o que a galera tá cobrando é, ô, Gen Con, você vai deixar o cara participar e a Gen Con tá? Não, não vou não. Ou a empresa tal, você vai publicar o livro dos caras? Não, não vamos não, tá de boa. Então, tipo, é cobrar fora, ninguém tá cobrando o cara, tipo, ô, você tá fazendo errado, hein? Porque o cara não vai ouvir, ele é uma porta, entendeu? Mas eles estão cobrando em volta, do tipo, eles estão entrando em isolar esse cara da parte séria do mercado, entendeu? Ó, tão falando aqui que ele tá, ele tá com o Kickstarter rolando. do, como é que chama o Giant, Giant Lands, né? Do Giant Lands, a gente vai ser acabado já o Kickstarter do Giant Lands, acho que já acabou faz tempo. Porque esse cara está, veio com planos de publicar, entendeu? E está juntando dinheiro, e está chamando atenção. E o dinheiro está sendo juntado. Exato. Então assim, a galera fica preocupada com, pô, será que é um discurso retrógrado, e completamente, completamente fora dos parâmetros julgados adequados à sociedade hoje, sabe? Extremamente nocivo, vai ganhar espaço no hobby de novo, entendeu? Tem uma coisa que pega. É uma preocupação da galera. Porque se ganhar dinheiro é bem espaço. Essa é a verdade. É, ele falou que várias pessoas da TSR antigas iam voltar e trabalhar com ele, né? Então, tipo, e ele, e tem arte do Larry Elmore, aquele cara que fez toda aquela arte, tipo, clássica de AD&D, no Giant Lands, sabe? Então, dá uma credibilidade que ele tava falando. Mas será que o cara sabia? Então, ele não sabia. O Larry Elmore já falou, não sabia de nada. Eu tô, ele já falou, eu, tipo, eu tinha recebido pra fazer mais uma coisa pro Star Frontier, ele falou, devolvi, não quero meter com isso, não sou assim, não pense que eu sou igual a essa galera, sabe? E já com mais gente tava acontecendo isso. O Rob Kanz apareceu também, ele ficou meio em cima do muro, que ele quer defender, porque, tipo, ele é amigo de infância do Gagax. Mas o que é esse cara? Ele é o, ele é meio que o filho adotivo do Gagax, o Rob Kanz. Ele jogava com o Rob Lahr nessa história, sabe? Tipo, Rob Lahr, de Rob Lahr's Gambit, é o personagem do Rob Kanz, Então, ele escrevia a coisa, pra TSR e tal, ele é autor mesmo. E, tipo, do lado criativo. E ele tava dando umas declarações, ainda tá, né? Dando umas declarações bem em cima do muro, falando que, tipo, ele tá errado, sabe? O Gagax Jr. tá errado, mas que, tipo, não deviam tratar ele desse jeito, porque pessoas cometem erros. É. É. Cara, é a eterna falácia do o homem branco é um garoto até seus 70, tá ligado? Tipo, tem 60 anos de idade, elas têm que pagar pelos erros dela, é aquele negócio... Tem 60 anos de idade na cara. É o negócio da galera falar, tipo, ah, mas ele pediu desculpa, sim, vai lá, rouba um carro e pede desculpa, viu o que acontece, sabe? Tipo, não é assim, cara. Cara, eu acho que tem aspectos que, assim, a pessoa comete um erro, aí, tipo, alguém chega lá e fala, brother, você tá fazendo cagada? Ou, tipo, dá uma dura fodida no cara, ou dá uma voadora na cara, às vezes. Aí, o mínimo que você tem que fazer é falar, puta, brother, pode querer, né? E aí, você para. Agora, se a pessoa não para no mundo da informação, porque, tipo assim, se o cara consegue fazer um Kickstarter, o cara consegue entender como o mundo funciona, saca? Tipo, não é um tiozinho numa caverna, tá ligado? Tipo, escrevendo uns folhetos e mandando distribuir, entendeu? Então, você é meio curioso também, porque ele falou umas coisas sobre o Kickstarter que mostra que ele não sabe muito bem como funciona o Kickstarter. Ok. Que ele fez o Kickstarter dele e falaram, e aí, sobre o Kickstarter e tal. Ele fez o Kickstarter dele de uma aventura, um negócio assim, e tá, tipo, cinco anos atrasado. E aí, perguntaram, pô, por que? Não saiu essa aventura aí. Aí ele falou, então, não saiu, porque quando eu recebi o dinheiro do Kickstarter, o Kickstarter tem um robô de 10%. Aí eu não tinha dinheiro pra fazer. Só que, tipo, o Kickstarter não roubou, tá ligado? Quando você faz, tá escrito lá, a gente vai ficar com 10%. Isso aqui não é caridade? É, mas, cara, é o normal de tiozão. Cara, eu adoro estereótipos, cara, porque eles quase nunca falham. Tipo, é o mesmo tiozão reaça brasileiro, 60 anos, que fala, ah, o radar na rua é opressão. Para de culpar a idade. Para de culpar a idade pra justificar esse tipo de escrotice. Não é a idade do maluco. Eu sei que não é a idade, mas as pessoas que viveram tempos antigos, elas têm ideias mais antigas. É por isso que se chama retrógrado. Firmeza. Não é a idade que conta. Tanto que o Larry Elmore mostrou aí, a prova de que não é isso, sabe? O Larry Elmore é mais velho que esse cara, e, tipo, ouviu e falou, não, galera, não, sabe? Ah, sim, lógico, lógico. Mas é que é o estereótipo, cara, é o tiozão, entendeu? É o tiozão desocupado, é o estereótipo do tiozão desocupado com síndrome aguda de juvenóia que tem mania de perseguição e do, tipo, a minha vida tá ruim porque as mulheres agora têm empregos. Tipo, o cara faz umas conexões bizarras, entendeu? E isso acaba espirrando em outras coisas, não é? Mas e aí? E onde vai parar isso aí? Olha, eu acho que não vai parar em lugar nenhum no final da história. O Star Frontier, que é o grande lançamento dele que as pessoas estão preocupadas de verdade, eu acho que não vai sair. Quando eles tentarem lançar alguma coisa, eles vão tomar um processo da vista e acabou, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem uma questão de tempo até levar o processo e ter que parar. Porque a tendência é esse tipo de cara ser afogado. Não, e a parte boa... Existe uma coisa, assim, ó, existe uma coisa, a gente tava, a Camila tava falando, a Camila tava lembrando, é, a Pitty, eu acho que falou, ela me falou, que a Pitty falou, que, tipo assim, as mulheres não vão voltar pra cozinha, tipo, as pessoas LGBT, que, a mais, não vão voltar pro armário, entendeu? Tipo assim, o mundo é esse aí, cara. O mundo vai reverter ao seu prazer. Tipo assim, não vai voltar, sabe? Tipo assim, no dia da eleição do arrombado, entendeu? A gente tava aqui super preocupado, tipo, meu, teve um dia horrível e aqui, eu saí na rua e tem uns bares na esquina da minha rua e, cara, a galera tava dançando e foda-se, mandando o cara tomar no cu, entendeu? Saca? Então, tipo assim, a tendência é o cara sumir, né? Tipo, um cara nessas condições, né? Tem pessoas mais perigosas, né? Tem, com certeza. Mas um cara nessas condições que nem o irmão quer conversa, a tendência é sumir, né? É, mas é que eu acho que a briga da galera, o esforço, é pra crescer o mais rápido possível. É do tipo, é isolar esse cara, é enfiar ele numa quarentena forçada onde ninguém vai querer trabalhar com ele, nenhum lugar vai dar espaço pra ele e ele vai ficar produzindo micro coisas pro microcosmo dele de pessoas que acham que ele tá certo, entendeu? E aí, deixa lá. Eu lembrei de uma outra coisa bizarra que eles fizeram nisso, que surgiu desse lance, é que eles tão procurando ilustradores, né, pros livros novos que eles querem lançar e eles, tipo, quando alguém chegar e falar, pô, beleza, eu quero trabalhar com vocês, ele dava um contrato em branco e falava, assina aí e quando precisar, quando precisar de você eu preencho o resto. Caralho. É tudo errado. Eu gosto dessas coisas porque, assim, não falha em estar errado. O cara erra em todos os aspectos. Eu gosto de pessoas assim porque elas são muito previsíveis. Você fala assim, ó, vai fazer merda. Ela vai fazer tal coisa, vai fazer merda, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, fica bem na merda, olha lá. Assim, a lição que fica é tá todo mundo cagando pra esse louco, a gente só tá contando a história pela curiosidade e advertência, né? Pra ninguém se empolgar, assim, olha, tem a série, não. Não. E que mais a vez? Além de do profissão repórter? Além disso, pra gente ficar, tipo, caçando treta sobre o mercado americano de RPG, eu comecei a jogar um jogo chamado Indivisible, que é um... Eu conheço. Pô, é um RPG bem bonitinho, baseado em Valkyrie Profile. Ele é um pouco mais difícil do que eu pensava, ter parado numa parte de plataforma que eu não consigo passar. Mas eu vi, no trailer, ele fala que tem personagem tipo de DLC de outros jogos, né? Eu vi que tinha do Hyperlite Drifter, que eu gosto muito e também não... Calma, breca, volta. Como é que é o jogo? Pra quem nunca jogou Valkyrie Profile na vida. É, então, ele é... Lembrando que esse jogo ficou... A demo desse jogo, a demo conceitual desse jogo, ficou pra baixar de graça no PlayStation 4 uma cara. Ah, é? Eu não sabia disso. Ficou, ficou. Eu cheguei a jogar a demo. Eu não joguei o jogo... Eu não lembro se eu cheguei a jogar o jogo, porque, se não me engano, ele tava no Game Pass depois. É, eu joguei só a demo. É. Mas, enfim, explica como é que é o esquema do jogo. Você... Ele é um jogo, tipo, meio que de exploração de plataforma, né? Você tem umas habilidades que você vai ganhando como é só... Tipo, side-scroller. Isso, é. Então, tipo, você dá um dashzinho no chão, tem um... Aquele pulo de parede de parede, tem um machado que você prende na parede e pode jogar pra cima. E o combate é de RPG por turno, só que com uma coisa, um pouquinho de jogo de luta, que a cada botão é um personagem. Você tem um golpe que joga pra cima e pode bater o cara no ar e vai enchendo barra. Vai enchendo barra pra mandar especial e tal. É uma coisa bem única em Valkyrie Profile. É Valkyrie Profile. É igual Valkyrie Profile. Mas é que Valkyrie Profile é um jogo velho. Bem velho. Isso é bem velho. É de 97, né? É, de 20 anos. Não jogaram. Eu mesmo não joguei. Eu só fiquei sabendo depois, porque daí, beleza, aí você vê vídeo e tal, não sei o quê. Tipo, porque a moral é que as barrinhas... As barrinhas de ação vão enchendo numa velocidade diferente. E cada... Então, tipo assim, você aperta o quadrado e dá o golpe com um. Aí tá acabando a barrinha do outro, você aperta o X e dá o golpe com o outro. E aí, tipo, fica uma coisa meio... São quatro personagens e quatro botões. E cada botão controla um personagem e ele tem uma quantidade de ações X e as ações dele vão ser recuperadas. Isso. E tem a defesa também. A defesa de cada personagem é diferente. É um jogo bem complexo e interessante, divertido de jogar. E tem o Gantz, que não é o Gantz. Mas é igualzinho. Ah, não. Tá. Igualzinho. É. E no... Até a voz aparecida. Esqueci o nome dele. É Arne Green. Do outro. E o Indivisible é igual. Sabe? E ele tem um lance que fala, um trailer que vai ter personagens de outros jogos e tal. E até do Hyper Light Drift eu pensei, pô, me amarro nesse jogo, eu quero saber quando eu pego esse cara logo, eu quero ir no meu time, sabe? E aí, eu achei uma notícia falando, não vai ter. Não vai ter nada do DLC, tipo, a empresa fechou. Aí eu fiquei, mas por que a empresa fechou? A gente comprou o jogo, tá ligado? E é porque é do cara do do School Girls. Sim. E ele, aparentemente, é uma assediadora em série. E aí, todo mundo se demitiu da empresa. Uau, cara. Hoje é um bricho, né? Superclima. É incrível de podcast. Qual o problema das pessoas, cara? Porque elas só não conseguem ser decentes, você não tem que fazer um esforço tão grande, sabe? Eu não tava esperando esse plot twist pra desgraçar. Eu também não, eu também não tava. Mas em dúvida de videogame é assim mesmo, cara. Ano passado saiu aquele escândalo absurdo também, é, da... como é que chama aquela empresa que fez... que também denunciaram o CEO lá por oito assédios e aí deu umas... Nossa. Ubisoft, tudo que você... qualquer coisa é Ubisoft. Não, não é, não é, não tem nada a ver com a Ubisoft. Na dúvida fala Ubisoft. Dessa vez, não foi Ubisoft. Mas era um dessas indies assim, sabe? Inclusive a mina que acabou de sair, acabou de sair, tinha acabado de sair de lá e tinha ido pra Supergiant. Aí ela tinha conversado com os caras do Supergiant que ela não ia trabalhar com esse cara e tal. Tipo, tinha vários rolês assim. Eu não vou lembrar porque é um assunto muito grande. Do nada eu fiquei sem foco. Mas é um assunto muito grande e não tem pra quem entrar. Mas é, é surreal, cara. A quantidade de otis que acontece é absurda. Eu tô mó de boa achando que ele ia contar do jogo. Ah, o jogo é legal. Não, não, não. O jogo é legal, mas não foi cancelado porque o... Saiu desse assunto desgracente da TSR. Tiago, a gente precisa bater suas pautas antes, cara. É difícil levantar suas bolas. Você tá mó Globo Repórter do caralho, hein? Você tá mó Globo Repórter do caralho, mano. O cara bate a bola pra baixo e a gente... Caralho. Bom, mas tirando isso, eu vi o filme de... O último filme de Roroni Kenshin também. Não vi. Não dá spoiler. Ah, fiz outra visão hoje! Mas eu vi até o... O último é do Enishi, né? É, esse do Enishi é o último. Eu vi até o do Xixi. E eu acho... Assim, ele tá no limiardo da hora pra mim essa série. De repente, de repente, os caras estão falando outra língua. Você nunca viu o Roroni Kenshin? Samurai X? Ou Samurai X? É isso. Ah, o cara, tipo assim, você que tá ouvindo o podcast na sexta-feira, você não sabe a cara que o Tiago fez e os gestos que ele fez. Tipo assim... É, tá bom. Tá bom o seu lixo. É, plebeu. Seu plebeu dos mangás. Vai lá assistir seus desenhos na For Kids. Vai lá assistir seus desenhos onde o cara... Você acha que é rockerista de mangá e não sabe nem falar o bagulho em japonês? Seu trouxa. Mas o que eu já via antes de sair aqui, então eu sempre falo o Roroni Kenshin mesmo. Hipster. Mas eu nunca assisti, nunca li e não gostou pegar eu. Inclusive, o autor de Kenshin que foi preso por ser um... foi preso porque eu não fui eu. Por traficar pornografia infantil. É. Mas eu não ia nem entrar nesse assunto e pensava que não fui eu. Mas legal. Mas o filme é bom, hein? Filme. Cinema. Não é. O filme é bom. Tiago 1010 esse podcast. Os filmes até esse, eu gosto muito deles. Até o filme que vem antes desse. Só que esse último... E esse é qual? Só vamos se orientar. Eu acho que são três e esse é o quarto. Isso. A primeira parte... Três e esse é o quarto? Não, eram três antes desse. Esse é o quarto. Ah, esse é o quarto. Não, esse é o quarto. São dois xixis. Ah, por isso que eu tô confuso. Eu falei, não, mas são duas... Tipo, o primeiro conta a história da... Oniwa Banshu. Sem o Aoshi. Sem o Aoshi. A primeira parte. Sem o Aoshi. E vai até a luta dele com o Saito. Isso. Aí o segundo já é o xixiu. O segundo é o começo do xixiu. Tá. Aparece o Aoshi. No segundo. Eu acho que a luta final do segundo é com o Aoshi. Tá. Ele é o vilão do segundo. E o terceiro é com o xixiu. É a luta do xixiu. É. Legal. Aí esse quarto agora é com o último vilão. Ele chega pra ser uma história mais pessoal, né? Os outros vilões são tipo pessoas que são obstáculos, né? Que o Kenshin estão tentando resolver problemas. Esse cara que é se vingar do Kenshin. Então, tipo, tem uma coisa toda com o passado dele e tal. Tem a ver com o cicatriz dele. Isso. E o passado dele é uma coisa maior. Tipo, podia ser um filme por si só o passado dele. Em vez disso, é uma cena. Tem uma cena. Vamos falar do passado do Batou... Vamos chamar ele de Batousai e falamos do passado dele por três filmes. Agora a gente vai explicar isso em oito minutos. É. E aí eu fiquei muito tipo não é possível que vai ser só isso, sabe? Alguém me falou que vai ter um outro filme só sobre o passado. Mas se era pra ter, tinha que sair antes. É, agora já foi. Tinha que sair antes, né? Aí fica muito corrido essa parte. E é muita coisa pra colocar no filme só. Eles acertam algumas coisas, assim. Tipo, a adaptação dá destaque pra alguns personagens que não tem destaque no mangá que são legais e tal. Tipo, eu gostei disso. As cenas já são as piores de todos os filmes do Kenshin que teve até agora. É, tipo, bem mal feito. Mas, assim, teve momentos que eu gostei, teve. Mas a grande maioria foi sofrimento. Eu quase dormia. Mas Kenshin é sofrimento. Nunca foi. Kenshin, de fato, é sofrimento. Nunca foi sobre ação e aventura. É. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E aí é isso. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa. Eu acho que eu fiz mais alguma coisa. Eu tinha colocado aqui no grupo do podcast. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa. Ah, eu terminei de ver, de rever um anime de basquete gay. Ah, Kuroko. Kuroko no basquete, que eu acho maravilhoso. Sensacional. Esse é só alegria mesmo. Não tem tristeza. Esse é. É só poderzinho e alegria. É poderzinho e alegria. 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 Coisas que ninguém na NBA consegue fazer. Os adolescentes japoneses fazendo 50 vezes por capítulo. e aquele, o subtexto, o maior subtexto homoróxico que você já viu em qualquer obra de qualquer tipo. Não, 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 não. Aí eu vou te contradizer. Hum. Tem, tem um... Ó, Ice Shield 21 chega bem perto. Ah, não. Não. Chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, chega perto. E tem um mangá de rugby. Que eu comecei a ver porque era um mangá de rugby. E assim, erro meu, tá? Erro meu. Na época eu tava bem fissurado pro rugby, gostava pra cara de rugby e tal. Hoje eu assisto menos. Que fase, gente. Que fase da sua vida aí? Não, é que eu sempre gostei mais de futebol americano de rugby do que de futebol, futebol. Mas, e eu assistia, é que era uma época que eu tava assistindo muito, muito rugby. Tipo, ah, deixa eu assistir o campeonato inglês, tá ligado? Eu só assistia Tri Nations e só assistia jogo de seleção. Amigo legal, você é? Não assistia jogo de clube de rugby, né? Aí ele, e aí saiu um mangá de rugby. Só que o mangá de rugby, o rugby é uma mera, cara, esse mangá de rugby, o rugby é uma mera, é uma mera, desculpa, ele é quase um, um, Yuri on Ice, assim, tipo, Só que de rugby. Só que de rugby. E ele começa com umas boas cenas de jogo, assim, pô, legal, jogo, jogo, jogo. E aí chega uma hora que é só o romance entre os dois caras lá e tal, e eles, e eles, e eles, assim, mas aí é abertamente o romance. Não, mas é que é um romance, porque ele é meio antigo, eu acho que era de 2012, ou um pouquinho antes, ele não podia, ele não se classificava como Yaoi. Yaoi? Yaoi, né? Hoje em dia se fala Boy's Love. É, mas que seja, mas ele não se classificava como um mangá de romance, muito menos de um romance não hétero, entendeu? Ele só, porque a maioria dos mangás são assim, eles levantam a bandeira e falam assim, aqui ó, galera, mangá gay, sei lá, é isso aí, vamos aí, vamos aí, é pra isso. E esse não, ele fazia bem escondidinho. E o romance deles ficava no limiar, assim, sabe? Era o limiar, e era um limiar meio patético, assim, era meio vergonhoso, sabe? É tipo, o autor claramente queria botar os caras dando uns pega, assim, e ele não podia, então era, era eles treinando e eles se agarrando e fazendo clutch, aí eles caíam, aí tinha quatro quadros deles caídos um em cima do outro, assim, e conversando enquanto eles estavam caídos um em cima do outro, e eu fiquei tipo, hum... Que o Kuroko tem gente que era falando, né? Você, a sua luz é pálida demais pra você ser a luz do Kuroko. É, umas coisas assim, e os caras com ciúme um do outro e tal. Você não passa mais a bola pra mim, tem isso? Não, tem, tinha isso, tinha isso, você não me protege mais, você, sabe, desde que eu parei de sair com você pra tomar uma brecha, você não me protege mais. Tipo, tinha um subtexto muito foda, assim, e acho que uma hora que eles largaram os jogos e ficou entre o triângulo amoroso, não amoroso, o triângulo amoroso, não amoroso, entre três personagens lá, eu falei, ah, não, não estou mais interessado. só que aí, errou meu, porque o mangá se chama All Out. Então assim, errou meu, errou meu, eu fui amador, fui amador, fui amador, fui amador, fui, fui, fui ludibriado pela minha própria inocência. Se você gosta de rugby e de romance não hétero, inclusive eu vou procurar já depois. All Out, chama. Bem desenhado, bonito. Tem um, alguém comentou sobre, tipo, o autor do Kuroko, ah, será que esse cara não matou alguém? E eu lembrei que tem uma coisa. Ah, não, Thiago chega. Ah, não, ah, não, deu, obrigado, Thiago, obrigado pela sua participação. Pode sentar ali na primeira fileira. É que ele foi ameaçado de morte, justamente porque tem um subtexto homerótico no, eles vieram atirar, sai do nosso Telenjump, o Kuroko, Eles vieram atirar o mangá um tempo, enquanto eles tentavam encontrar pessoas que estavam ameaçando eles de morte. Ah, é, então, e o All Out é dessa mesma época, que assim, não podia fazer mangá, imagina, você ia fazer um mangá de esporte com romance entre dois homens, que absurdo. É, eles só voltaram o mangá, depois prenderam, eles prenderam o cara, encontraram o que estavam ameaçando, prenderam, e aí continuou o mangá. É o que você falou no editorial, ah, tudo bem, você é gay, mas não no meu mangá de esporte. Era essa a época. É tipo aqui não, né? É. É tipo, vai pra lá. Tem mais alguma tragédia pra contar agora? Sem tragédia, acabaram minhas tragédias dessa semana. Ô, ô, Sônia Abrão. Balanço geral com Tiago. Caralho. Eu não ia falar nada, mas eu só vou falar uma coisa. Tá. Tá tendo, tá tendo Steam sale. Summer sale. No Steam, na Steam, sei lá. E eu, eu, não sei se eu devo falar essas coisas. Eu ando com mó vontade de comprar Farming Simulator. É que é a gente comprando Pressure Washer Simulator. Eu tava, eu tava na, eu tava na stream, cara, e aí a gente começou a zoar com Farming Simulator. Olha só que idiota o cara, tipo, com o tratorzinho, tipo, pra lá e pra cá. O cara tá colhendo o bagulho, olha, segundo 30 vezes que ele passa lá. Pô, pô, deve ser, deve ser da hora, né? Tipo, meio calminho, assim, ó, você vai pra lá com o trator, aí vai, colhe a soja, aí volta, aí bota no caminhãozinho, aí vai lá na cidade. Aí eu fiquei vendo vídeo de Farming Simulator. e, e mano, tem, é tipo assim, é um bagulho, cara, que o cara, eu vi um vídeo que o cara tava começando uma série, que é tipo, você começa do nada, você só tem um trator, você só tem um trator, uma pá, e um terreno, tá ligado? Você vai comprar um jogo de carpi terreno, de carpi lote. O cara só tem, é, é, tipo, vai carpi um lote. O cara tem só um tratorzinho, uma pá, tá ligado? E não é um trator, é tipo, um tratorzinho com, tipo, uma caçambinha na frente, assim, aquele trator que é basicamente o motor e o assento, e aí você puxa o arado por trás. Eu tô falando, tá me dando mais vontade de comprar, porque tá, tá com desconto. Tipo, tem no Game Pass também, mas eu não vou assinar o Game Pass, porque o Game Pass é, o preço do bagulho é dois meses de Game Pass. Aí, o cara fala assim, e o cara é mó sério, né? Tipo, o cara fala, ah, eu resolvi fazer esse desafio, peguei esse mapa aqui e tal, mostrar o mapa pra vocês, aí ele falou, bom, a gente não tem nada, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Então, qual que é o único jeito da gente ganhar dinheiro? Ah, ele tinha um cortador de grama, ele falou, qual que é o único jeito da gente ganhar dinheiro? Cortar a grama, e vender a grama. Aí, o cara foi lá, aí o cara vai com o tratorzinho, aí vai lá até a cidade, com o tratorzinho, aí é muito louco, porque assim, não tem um vídeo de Farming Simulator que os caras não dão uma aceleradinha com o musiquinho, tá ligado? O cara demora a mó cara na estrada, tá ligado? porque eles fazem um pra um, né, do tipo, a cidade fica a 40 minutos. não é um pra um. Não, não, não é um pra um. Ah, porque o Eurotruck Simulator é assim, é um pra um. Ah, mas pô, o Eurotruck tem que ser assim, né? Senão não é simulador de caminho, pô. Aí, aí eu, mas não sei se o Eurotruck é um pra um, tem o cortador de grama e coloca o cortador de grama na caçambinha, aí volta. Aí o cara vai lá, aí o cara corta tudo, aí eu falei, não, beleza, agora o cara cortou, aí o cara já vai pra lá, não, aí você tem que pegar a pá e pegar os montes de grama e botar na caçambinha, aí o cara vai lá, bota lá, tipo, aí volta, aí vai até a cidade, bende lá e consegue 350 libras. Eu não sei quantas vezes o cara teve que fazer isso pra conseguir. montar uma plantação. Mas o bagulho parece muito louco. Não, parece sim. Ah, parece, peraí, mano, por que, cara, você só quer saber de sangue, mano? Você, você é um jovem violento dela. Você é um jovem violento que descarrega a sua violência verbalmente. A minha frustração. Você usa palavras afiadas nos outros no podcast, cara. Sá! É por isso que nobre é a minha classe. Entendeu? E aí parece da hora, mano, porque aí, tipo, aí você já vê, aí começa o buraco negro, porque aí você já vê os mods, aí tem um monte de mods, aí tudo bem, porque os caras falam assim, ah, tem um mod da marca tal, de trator, foda-se, sei lá eu que porra de marca é essa, tipo, não sei nem o que é a colheitadeira, qual que é a colheitadeira. Tem umas semanas que o Trevisan tá falando de Caterpillar e... Tá ligado? E... Mas aí os caras são loucos, né? Os caras já fazem uns mods pro trator andar sozinho, aí já faz mod pro... Pra ter entrega na tua casa, aí faz mod... Pode te pedir uma coisa só? Faz mod... Não, você fica quieto que eu tô falando. Só o minho. Aí o... Não. Aí o cara já faz mod pro... Pra um trator, tipo, ficar do ladinho do outro e automático, saca? Agora você pode falar, se tá permitido. Se você for fazer... Comprar esse jogo, faz ele em live e usa um chapéu de caipira. Cara, você sabe que eu tenho... Mas de forma muito séria. Não, assim, chapéu de caipira eu acho que não, porque eu acho que é meio desrespeito, assim, a população que mora no interior do Brasil e que trabalha muito pra que você tenha comida no seu prato. Não, não aqueles de caipira tosco. O chapéu mesmo de colher... De gente fica na rosa, aqueles chapelão. Que é o chapéu de caipira. É... Sim, que é o chapéu de caipira normal, não o chapéu de caipira que você vai comprar numa empresa no junho. Mas eu tenho... Eu tenho o volante, né? Eu ia falar isso agora também, você tem o volante. Aqui atrás... Dá pra ver aqui atrás, se você estiver vendo o vídeo. Tem aqui, ó. E... Eu já pensei em fazer live de... de Eurotruck com bonezinho. Tem um bonezinho da Heineken, da hora. Eu cheguei a pesquisar um bonezinho pra ver se eu achava uns bonés da Texaco, daqueles véio, rasgado, tá ligado? Mas infelizmente não achei. Se você que ouve o podcast tiver um... 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 Um bonezinho da Texaco véio, pode... Pode mandar... Entra em contato aí, que eu... Que eu aceito. Pra... Pra incorporar o meu visual. Porque o bonezinho da Texaco véio também serve pra você. Serve, serve. É que o bonezinho da Texaco véio você usa enquanto você está pilotando o trator. É, lógico. O chapéu de palha você tem que usar enquanto você está colhendo a sua... Sua colheta. Não, aí... Aí, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, imagina... É que na live não dá, mas pô, imagina que da hora você ficar lá no tratorzinho ouvindo os Johnny Cash, mano. Que da hora. Que da hora. Inclusive, a gente tem aqui, ó, quem está ouvindo o podcast na sexta-feira, infelizmente não... Mas a gente tem um... A gente tem um agrônomo no nosso chat. e que está apoiando a minha... A minha empolgação, né? Porque eu estou indo... Aí eu vou de um extremo ao outro porque eu estou jogando o Demon's Souls, entendeu? Nossa! Aí você joga o Demon's Souls, toma um spa, um louco, tá ligado? Tipo, morre e tal, perde as armas e fala, bom, agora eu vou plantar... Trigo. Agora eu vou fazer uma plantaçãozinha de arroz. Eu vou colher minhas batatas que elas estão maduras. É, tipo, imagina você tretar em casa, você sempre cala a boca que eu vou me trancar no quarto e vou colher minhas batatas. Tá ligado? Então esse aí talvez seja o meu caminho. Eu estou... Por enquanto estou acabando a Dragão Brasil, né? Ainda tem mais um dia de escravidão. Mas depois disso eu vou... Eu vou... Talvez eu vá para esse lado aí. Não sei se eu receber apoio suficiente, né? De pessoas que realmente se importam comigo. Não como gente que participa do podcast só por interesse, na esperança de que um dia eu tropece para que ele possa tomar conta. Um dia você sofreu um... Um acidente de trator. É, é, exato. Exato. Mas tudo bem, um dia você vai engolir suas palavras com o arrozinho que você vai fazer depois de eu colher. Arroz extravisando. Agora você pode falar que eu deixo. Então... Pode falar. Você não quer falar? Talvez falar agora. Fala aí. Pode falar. Então... É que o Thiago jogou a bola muito para baixo. Estou ponderando se eu falo nos meus assuntos aqui que são também meio... Você ignorou o que eu falei e tipo que eu joguei lá para cima o podcast. Ficou super alto as palavras. Mas aí eu quero saber se eu fico do seu lado e jogo lá para cima ou se eu fico do lado do Thiago e jogou para baixo. Pelo amor de Deus. Vai, chega de desgraça. Tá bom. Como chega de desgraça então eu não vou nem falar de Dark Alliance. Mas... Ah não, não. Vamos sim, vamos sim. Vamos sim, vamos sim. Vamos sim. Vamos sim. Essa desgraça pode. Isso aí pode. Jogo ruim pode. Vá plantar batatas e não jogar joguinho. Eu trocaria... Eu trocaria... Cara, você sabe que quando saiu Dark Alliance teve um streamer bem famoso que eu não vou citar nomes. Mas teve um streamer bem famoso. Tinha 28 mil pessoas assistindo ele jogar Dark Alliance. Ele jogou uma dungeon de uma hora e pouco. Aí ele falou bom pra mim já deu. Vou voltar pro meu outro jogo que eu acho mais divertido. Aí ele desligou Dark Alliance e ele ligou Lau Moaner Simulator. Olha a da hora. Que é tipo simulador de cortar grama de jardim. Ele fez o... Ele fez o caminho de Trevisão. É isso. Não, a versão junior do Farming Simulator é mais sério. É bem mais sério. O Lau Moaner Simulator tá mais pro Pressure Washer Simulator que é simulador de limpar as coisas com VAP. Nossa, existe isso? Super, existe. Pô, eu acho que eu vou comprar, cara. Eu acho isso irado. Aí, ó. Aí, ó. Cara, eu fico olhando o vídeo das pessoas limpando as coisas com essas coisas de jato fechado. Não, e é? Você chega na casa e a casa tá imunda e você tem que limpar tudo com VAP e você tem várias bocas de VAP que é o jato fechado. Eu totalmente vou comprar isso. E o PC? Monta o PC aí, Simulator. É verdade. Peças reais. Com peças reais. Com peças de verdade que os caras colocam os caras fizeram o esquema com as marcas. Que loucura. Você aprendeu a montar PC. E te falou que tem? Não, é educativo, né? Se você... Não, o pior é isso. Eu vi... Eu tava vendo um vídeo ontem que era, tipo, jogos de simuladores que se bobear te ensinam alguma coisa na vida real. Sensacional. Eu acho que o Dark Alliance podia ser um simulador. Tinha do carrinho também. Podia ser um simulador. Simulador de Drist. O Dark Alliance é um jogo educativo. É um jogo simulador. O Dark Alliance simula uma mesa ruim de RPG. Antes da gente falar do Dark Alliance, eu gostaria de dizer que a culpa não é do Drist. Porque se você quiser uma versão boa do Drist, você vai lá e compra os livros no site da Jumbo. Exatamente. Os livros não têm excepção. Os livros do Drist é só irado. O gráfico é tão bom quanto a sua mente. Exatamente. Enfim, quando saiu o trailer, inclusive fizeram um trailer horrível desse jogo, com uma câmera, aquelas câmeras supostamente na cara do maluco que ficam balançando assim. Horrível. E eu falei assim, esse jogo aí está parecendo aquele jogo de Warhammer que aparece uns 30 por ano. Porque para quem não manja de Warhammer, se você passar na frente da Games Workshop, você consegue a licença para fazer jogo. Entendeu? Eles soltam uns 40 jogos na esperança de que um dia, um dia uma luz vai baixar e vão acertar. Sim. E esse jogo estava com uma cara de joguinho de Warhammer, meu amigo. Não, já estava com uma cara de joguinho de Warhammer. Estava mesmo. Estava mesmo. Estava. Estava. E assim, eu vou te falar, e não é culpa de D&D. Entendeu? D&D é a vítima aqui. Sim. Esse jogo, o fato dele ser de D&D, podia colaborar para salvar, mas nem isso. entendeu? Porque o D&D não merece isso. É impressionante como o D&D só sofre na mão de game designers desde Neverwinter Nights. E olha que Neverwinter Nights nem era tanto dessas coisas. Ô, eu preciso reforçar o seu raciocínio e dizer que eu estava comentando hoje numa reunião que existe um jogo de D&D tipo um RPG isométrico que eu falei o nome e ninguém sabia que porra que era. Que é o Sword Coast Legends. Ah, eu comprei no lançamento essa porra. Eu também. Nossa, você se fudeu, né? Eu também comprei. A culpa é do Azecos. O Azecos estava jogando e eu falei porra, deve ser legal. Aí eu comprei, aí eu joguei um pouquinho, joguei 15 minutos e falei puta que bosta. E aí nunca mais encostei, aí eu fui abrir na Steam e tipo assim, tá lá para eu instalar mas você clica lá entrar na página do jogo na loja. Não existe. Não existe mais, tá ligado? Tipo, apagaram o jogo da existência, assim. E eu não sei se dá para baixar mesmo. Eu vou tentar baixar para ver. Não, melhor não. Capaz estragar meu HD. Não, e assim, cara, é um jogo patético. É um jogo que está 10 anos atrasado. 10, 15 anos atrasado. É um jogo de Playstation 2, assim, sabe? O gráfico é horroroso. A jogabilidade é nojenta. Tipo, o lock-on do jogo não faz sentido. Você bate para os lados, assim, e não acontece nada. E eu juro por Deus, cara, teve uma hora que eu larguei o controle, eu fiz assim, aconteceu um negócio, eu estava jogando, assim, eu fiz assim, não. Larguei, saí do jogo, tal, e fui jogar Minecraft Dungeons. Tem uns gráficos mais da hora, né? Que tem uns gráficos mais da hora. Não, pelo menos ele é honesto, entendeu? Ele fala, oi, você joga aqui e usa gráfico de Minecraft, faz ok? E aí você fica até impressionado com as coisas que os caras fazem com o gráfico de Minecraft. E aí o... Não, sério, sério, tinha uns vampiros, que eu não sei nem que porra de monstro aquilo, porque é tudo igual. Os boss são tudo igual, os movesets são tudo igual, os bagulhos batem em você, você não sabe de onde veio. Aí você, sei lá, você tá atirando nos caras, o hit não tem peso, então parece que você tá batendo neles com um travesseiro ou com uma marreta, tanto faz, entendeu? Os caras não reagem a porrada, eles tavam tipo, pá, 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 aí eles reagem errado, assim, ó, e chegou uma hora que eu tava atirando flash, assim, no cara, e o cara tava lá, tá, 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 e ele não vinha pra cima de mim, porque eu acho que não deu o trigger certo, assim, da porta, tá ligado? E ele, tá, 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 eu tava achando assim, ó, eu vi um cara jogando que os goblins ficam parados, e o cara fica batendo e os goblins parados, aí tava lá o nome do cara, tipo, Sdragorn, the eviscerator, aí você, foda-se, toque, 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 e o cara não faz nada, aí a hora que ele queimou o último HP, ele fez assim, toing, e foi arremessado da tela, assim, pra cima, e eu fiz, não, não, ele fez toing, sabe, lembra quando você matava os bonequinhos no Crash? Igual, e girava assim, ó, e aí o vídeo faz point e sai voando. O plug do carro no GTA, no balanço. Isso, é isso. Você encostava com o carro no balanço e o carro, tipo, voava pra estratosfera. É, era isso aí, a física, ó, show de bola. Aí eu falei, não, não, é 2021, não, 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 e aí eu, eu larguei o controle, não, não. Não, isso, você tava jogando de graça, né? É, eu tava jogando de graça, de graça não, né, porque o Game Pass, eu custo dinheiro. Por 20 reais. Mas assim, tinha outras coisas pra eu jogar no Game Pass, então eu já tava, eu já tava perdendo dinheiro. Eu cogitei processar o estúdio e falar, vou gostar das minhas horas de volta, por favor. E assim, nada faz sentido naquele jogo. E ele é preguiçoso em tudo, assim, o mais legal é que você começa o jogo e conta uma puta de uma história, uma puta de uma história, do tipo, ah, tinha esse, sei lá, que que era, não era Goblin. Não, é que eu não sei, eu não lembro, eu só não consigo me importar o suficiente pra lembrar. E aí, tinha esse cara e aí ele cai, não, não, começa assim, tinha um cristal e este cristal tinha o poder de nove lites, aí tinha lites fazendo uma magia no cristal e eles quebram, eles desmantam, assim, ó, e os nove lites entraram no cristal. Aí eu fico pensando assim, pra quê? E aí o cristal ficou lá no pedestal, entendeu? Tipo, os lites não tinham um plano, eles só achavam que era uma boa ideia ter um cristal com o poder de nove lites. E aí, e aí um dia um cara caiu num buraco e pegou esse cristal e ele se tornou o Lorde das Trevas com o cristal. Aí você fala, beleza, então, então lá, né, é lá em, onde se passa o Rime of the Frostmaiden, lá eu esqueci, a, a, Icewind Day. Icewind Day, é isso. Aí, é em Icewind Day, eu falava, beleza, então eu vou jogar ali, você joga, né, com o Bruenor, com o Drizzet, com tipo, uma... Tô falando que é baseado no livro da Estilia de Cristal. Sim, sim. E aí, beleza, aí você fala, uh, show, vou jogar então a guerra, né, da Estilia de Cristal, pá, dos, da Dark Alliance que veio, né, tentar dar porrada no, em Tentowns ali e tal, beriri, beraró. Não, a história, é uns cinco minutos de, de, de sequência de imagens, assim, de, de cutscenes, que ele fala, e aí, o Drizzet, o Bruenor, e sei lá mais quem, foram lá e, ganharam a guerra. Aí você, tá, eu tô fazendo o que aqui, então? Ah, mas o Cristal caiu num outro buraco, e agora você não sabe onde ele está, então você tem que ficar aqui e proteger as fronteiras de Icewinders. É sério? É, o Rocha, ele jogou, ele falou que a história é legal, ele falou que ele gostou da história, a CG é bonita, e é isso. Então, podia ter feito um filminho, né? É, faz um anime, faz um desenho aí. Aproveita que a Netflix tá cheia de querer fazer desenho, faz desenho, caralho. Mas é, é complicado, né, você entender, tipo, como é que acontece, porque teve maior campanha, o bagulho, tipo, o Ozzy tweetou, o Ozzy Osbourne, tipo assim, sim, uma das, uma música do Ozzy foi, foi tipo, trilha de propaganda do bagulho, e aí teve um tweet, que tipo, não é do Ozzy, mas tipo assim, enfim, claro que não, tweet da conta oficial do Ozzy, falou, ei, daquela esse, da hora, Dark Alliance também não era o nome do, do Baldur's Gate fake lá, tipo, sim, é, eu já tinha ódio, então, então é o meu ódio que se zicou, eu já tinha ódio desse Dark Alliance aí. Os jogos, os jogos de D&D tão saindo tudo uma porcaria, velho, aquele outro lá, Solasta também é horroroso. Mas não é, não é da, não é da Wizards. eu sei, mas assim, os jogos que usam D&D como base, entendeu? Os que usam D&D como base, então, tão todo, tudo horrível, cara. Solasta é muito chato, Solasta é um, é um simuladorzinho de, 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 de tabuleiro de D&D, tá ligado? De quinta edição. É, só presta assim, ah, se você gosta muito de jogar combate, e você quer que todas as regras da quinta edição estejam perfeitamente programadas num computador, joga, mas tudo que vai acontecer entre os seus combates é, é terrível, assim. Os bonecos são, mano, os bonecos tão feios, mano. O anão, ele tem uma barba, tipo assim, ó, dá pra ver o maxilar do bicho mexendo por, por baixo da barba, tá ligado? Porque é um bagulho colado, assim, ó. Tá ligado? Tipo, é, uma barba de papelão, tá ligado? Uma barba de papelão, pode crer. É muito feio, cara. É muito feio, mas aí, tipo, eu tentei pedir reembolso e a Steam não deixou, porque já tinha passado duas semanas. Não, eu joguei no Game Pass também. O bom no Game Pass, eu tô falando de várias tretas, cara. Esse Solasta, ele é tipo, é meio enfeita a conversão, né? Não, ela é perfeita. O combate é legal. Não, a conversão é perfeita, só que ela traz regras que ninguém se importa. Infelizmente, você tem que carregar a ração. Mas infelizmente, a gente tem que ter. É. Ah, você tem que carregar a ração, porque assim, a incursão vai demorar oito dias, então você tem que carregar a ração pra oito dias. Só que cada ração custa um quilo, então é oito quilos de comida nas suas costas, e aí você faz seu boneco andar devagar, e o seu boneco anda devagar. Eu não quero andar devagar, é um videogame. Deixa eu andar rápido, eu não tenho dez horas pra andar daqui até a dança. Ah, falou Gloomhaven, né? Mas Gloomhaven tem nada a ver disso, entendeu? Gloomhaven você tá jogando o tempo inteiro. O problema é que esses jogos, esses jogos, eles fazem um esquema de você não jogar. você não tá jogando, é tipo point and click simulator. Boneco onde até aqui? Aí o boneco vai andar rapidinho. Eu gosto de point and click, cala sua boca. Entendeu? Não, não é point and click, é tipo, é literalmente, aponte um lugar e clique simulator, é isso, aí você vê uma animação aleatória, que é o boneco andar até ali. É tipo quando saiu o Witcher 3. Quando saiu o Witcher 3, era uma merda. Tipo, você não conseguia ter nada, você não tinha, o baú era uma bosta, não cabia nada, você não conseguia carregar nada, você tinha que abandonar tudo que você achava no chão, porque você não conseguia carregar as coisas. E aí, e aí tipo, e nesse jogo também é assim, tipo, ah, um, um, um machado de batalha ocupa o mesmo impasse de uma ração de viagem, é um quadrado, entendeu? Você tem 20 quadrados, você pode levar 20 coisas, e o peso delas importa. E, e aí tem uns bagulho tipo, ah, aí o Witcher tem bagulho assim, ah, porque cada tem o peso das coisas, 0.72 quilos, e aí chegou uma hora que saiu um patch que eu assim, ah, beleza galera, foda-se, é, enfia 12 espadas no teu inventário, caguei, sabe, tipo, bagulho chata porra, não, não quero ficar fazendo conta de quilo, quantos quilos eu quero carregar, quero dar essa parada em monstro, caralho, sabe, é, uma bagulho horroroso assim. Mano, sabe onde você tem que ficar contando quantos quilos você pega? Farming Simulator, né mano, porque aí, mas aí você vai, mas aí você quer, né, você quer mesmo saber o peso. Lógico, cara. Então assim, Witcher 3, cara, quem jogou Witcher 3 no lançamento, quem jogou Witcher 3 tipo, seis meses depois, era outro jogo, outro jogo. Farming Simulator dá pra fazer a conta de quanto a areia cabe no seu caminhãozinho. Olha só. Witcher 3 dá pra fazer a conta? Dava, quando saiu, porque você tinha que fazer a conta. Não, você tem que carregar três poções, porque é o que dá, porque senão não cabe no seu cinto. Foda-se, meu irmão, bota 12 poções na porra do meu cinto, eu caguei pra saber quantas poções tem no meu cinto. Eu vi um cara perguntando no Twitter outro dia, ah, como é que os aventureiros andam com poção no cinto sem quebrar? Meu irmão, que se dane, eu solto bola de fogo, cara. É, essa é a sua preocupação, sabe? Eu acabei de jogar a bola de fogo num dragão de gelo, essa é a sua preocupação, sabe? Mas é que nem os caras quando fizeram o filme do Hulk, que era ruim, mas o Hulk não está realista. Maluco, o cara acabou de se transformar num bicho verde, você quer que o cara seja realista? A proposta do Hulk nunca foi ser realista, você que inventou na sua cabeça. É muito diferente, por exemplo, de The Expense. Quando eu fui jogar o RPG The Expense, é animal você ter que calcular o teu oxigênio por minuto, porque é a vibe da parada, entendeu? É sobreviver no espaço. Mas se eu for jogar Space Piu-Piu, vou jogar, tipo, Starfinder, eu não quero calcular o meu oxigênio. Eu quero atirar com um laser em alguém. O Starfinder te permite jogar bola de fogo no espaço. É, perfeito. Porque é magia. Como que é magia? Magia. A minha magia põe fogo no espaço. Quando a magia encontra a ciência, só sai desgraça. Todo mundo morre. O que mais? Você quer reclamar? Ainda dá tempo de você reclamar de mais uma coisa aí. Não, então, dessa vez eu não vou reclamar de mais nada não, assim. Aí foi uma semana meio prazerosa, nesse tempo. Hã? Oi? Por algum motivo... Foi uma semana prazerosa? Sua semana foi legal, assim? Foi tranquila. Mestre Pedroca e Guilherme Desvaldi falaram pra eu assistir Amor e Monstros na Netflix, porque a gente tava tendo uma reunião sobre coisas de monstros, no caso da mesa nova do Pedroca e tal. E aí eu tava esquivando desse filme, assim, é bom? Não. É ruim? Não também. É um ótimo filme pra você ver domingo à tarde, tomando uma cervejinha, comendo amendoim. Se você precisar levantar pra fazer um xixi, nem se incomoda em pausar, entendeu? Pode deixar rolando, né? Perder nada. O cara dá a resenha antes e fala o que é o filme. O filme é o seguinte. Por alguma inexplicação científica, o Apocalipse é de insetos gigantes. Na verdade, invertebrados gigantes. Isso aí. E aí chama... Essa é a parte dos monstros, né? E aí a parte do amor é que você segue a história de um moleque que era adolescente quando o Apocalipse aconteceu. E aí, cinco anos depois, o mundo perdeu 95% da população. E os poucos seres humanos que sobraram moram em lugares escondidinhos. Só que algumas dessas colônias conversam entre si por rádio. Ok. Usam rádio amador e tal. E aí ele liga pra trocentas mil colônias pra achar a namoradinha dele da escola. Que eles estavam namorando e aí ela fugiu com a família dele, ela fugiu com a família dela, ele fugiu com a família dele e eles se perderam. E aí ele ficou tentando achar ela. E ele acha. E ele acha ela numa colônia que tá, tipo, a uns 150km da colônia dele. E aí ele fala, ah, eu vou até lá. Só que ele é um paspalhão, tá ligado? Ele é o famoso... Um bananão. O famoso moleque bananão. E aí a galera que mora com ele na colônia fala assim, então, mas tu é bananão, né? Tu não vai durar meia hora lá fora. E aí ele, ah, mas eu vou mesmo. Eu vou mesmo assim, beleza. E aí você segue a história dele, dele fazendo atos de coragem, achando um mentor, ensinando as coisas pra ele sobre viver na selva e aí ele deixa de ser um bananão. Ok. E é isso. É bem sessãozinho da tarde. E vai que vai, entendeu? Mas assim, o filme já olha pra você e fala assim, então, não é sério. Aí você faz. Ah, tá bom. E aí você assiste não levando a sério e tá tudo certo. Aí você curte, né? É isso, né? Você falou, eu fiquei com a impressão. Tem até cachorro, cara. É, foi um filme de domingo, assim, tipo, geralmente, tipo, quando o seu time ia jogar, o nosso time vai jogar com o Vasco, você sabe que o time vai vencer, você não precisa ver o jogo. Aí tem que ver esse filme. Ó, não é uma boa semana pra provocar o Vasco, porque o Vasco mandou bem. É verdade. O Vasco tá de parabéns essa semana. Mas eu te entendo. Eu entendo. É, mas isso, assim, ele é ruim? Não, não é ruim. Ele é bom? Não, não é. Entendeu? Assim, você vai esquecer que você assistiu esse filme daqui dois meses. Foda-se. Ao contrário o quê? Dos filmes do Ganda original que estão lá na Netflix pra você assistir, dividindo três partes. Os velhão, velhão. O Ganda original, do Amuro, é X-76, assim, tipo... O velhão versão velhão? O velhão versão velhão. Não tem remaster, não tem porra nenhuma, não tem nem dublagem. É em japonês com legenda. Nossa, hardcore, hein? Em 4x9, é isso aí. É velhão, velhão. E tá os três. E fica na moral. Tá o primeiro Ganda, tá o Soldiers of Dessolence, né? E o contra-ataque do Char lá. Char's contra-ataque. Muito bem. E aí eu assistindo, eu relembro coisas maravilhosas de Ganda, que eu até coloquei no meu Twitter e o Cassaro foi lá falar coisas incríveis. Que é tipo, futuro! E aí os caras, tipo, ah, vamos ligar para o laboratório. E aí ele pega um telefone com fio e disca para o laboratório. E é para o laboratório atender. Na colônia espacial, tá ligado? E aí coisas do tipo, ah, o Gundam tem um manual de instruções. E esse manual é uma pasta fichário com folhas para o cara ler como o Gundam funciona. Eu montei um Gundam já. É bem legal, mas é assim, tipo, na época eu tava meio sem grana. E eu comprei, acho que foi R$350,00 na época. E, tipo, hoje em dia deve custar bem mais, porque é um Gundam desse tamanho, assim. Ah, esses Gundam models. Que tá numa gaveta ainda, guardada. Você é a gaveta, né? Você é as coisas na gaveta. E aí, tipo assim, é foda porque você... Você monta aí o bagulho, mas dá mó medo. Dá, porque você tem que colar os pedaços. Se você errar uma pecinha... Não, 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 não. O problema é, a treta não é colar. Tem um monte de coisa que é tudo encaixa. Só que, tipo assim, você monta o bagulho que vai dentro do outro bagulho que vira uma bola, que encaixa num outro negócio, que aí vai virar a articulação do pé. E aí, se você errou aquele negócio lá no comecinho, lá, você cagou. Você perdeu o pé do boneco. O pé não mexe mais, acabou. E já era. E não tem como desmontar. Não, não tem. É, tipo, montar um Gundam real, assim. Depois pra desmontar, fodeu. Mas é muito bom, cara. É muito bom. E, cara, uma cena que eu parei, parei pra gargalhar. Foi, tipo, a nave fodona deles lá, tá voando, assim. Tipo, voando baixo. Porque ela não quer ser detectada e não sei o que tem. Aí uma mina na ponte de comando, que está comandando essa nave com um timão de madeira. Não, já tá... Tá fora do podcast. Falou esse nome aí, não entra mais. Tonto. E aí, e aí ela, ela fala assim, veja se os inimigos, assim, ah, tem umas luzes ali na frente. Ele, veja, vamos ver o que é as luzes. Ela puxa um binóculo e vai até a janela da nave ver o que é, tá ligado? Eu, meu Deus, que coisa incrível. Tecnologia, eu desculpo, cara. Você não pode desenhar, assim. É tipo no Pacific Rim, a hora que eles falam, ah, não pode, não sei o que, vai dar interferência nos sistemas eletrônicos. Eles falam, não, eu vou comer o meu mecha, porque ele é analógico. Ele é do Flea, e eu, tipo, o quê? Você tá enteroso. É muito bom. Muito bem. Aí, muito bom, assistam o Ganda, pessoal. O Ganda é incrível. Ah, e tem um anime novo também de Godzilla, que eu fui ver, chama Ponto Singular. Só assisti metade, por enquanto eu estou gostando. É bem animado, e a dublagem está muito boa. A gente vai falar anime de Godzilla, é tipo um gênero. Isso, é um anime de romance, anime de Godzilla, anime de basquete gay. O anime chama Godzilla Singular Point, né? Não sei como eu tô traduzindo, acho que tá literalmente ponto singular. Mas é... É assim, é um anime que até agora... Tô no sexto episódio, não apareceu o Godzilla, mas eu compreendo. Mas é uma história bacaninha ali de uma galera, uns cientistas, se enfiando com uns kaiju ali, aparecem uns kaijuzinhos antes e tal. Uns kaijuzinhos ali, bem gostoso. E assim, é legal, legal. É um animizinho novo do Godzilla aqui, é tipo... Sem kaiju. Vamos ver uns kaiju aí, aí tem uns adolescentes inteligentes e tal. Aquelas coisas de anime mesmo. Vai que vai, mas a dublagem tá muito gostosinha. Então tá legal de ver assim no almoço, assim, sabe? Você não quer prestar muita atenção. No almoço? Tá bom. Ok. Kaiju no almoço. Tá almoçando? Assiste um kaijuzinho. Com o arroz do Fabian Simulator. É... A gente vai para as perguntas, é isso? Vamos para as perguntas dos nossos... Não temos tantas perguntas, mas temos perguntas. São perguntas. É... Você quer ler? Quer que eu lê? Você não vai perguntar quem são os conselheiros? Quem são os conselheiros, né, caralho? Porra, não te testando, cara. Você pergunta antes de começar, né? Perguntou na live antes de começar. Quem são os conselheiros? Para de tumultuar. Mas eu tô aqui pra isso. Tô aqui pra confundir. Charlie Brown. Então, quem são os conselheiros? Os conselheiros da Dragão Brasil são os nossos apoiadores da faixa mais incrível, maravilhosa e perfeita de 20 reais. Por quê? Porque para apoiar a Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br você não precisa pagar muito caro. Você pode apoiar por apenas 7 reais e receber a revista todos os meses. mais de 100 páginas de RPG e cultura nerd. Pô, tá bem mais de 100 páginas, viu? Vou te falar que esse mês deu mais de 120. Eu tô morrendo. O povo ficou empolgado esse mês. Mas se você não quiser apenas a revista, o que já é muito, se você quiser mais, se você for uma pessoa garanciosa, você pode apoiar a revista no nível de conselheiro que você ganha acesso, aliás, você ganha um cupom de 5% para o site da Jambô, você ganha a revista um dia antes, né? E você ganha acesso ao grupo de conselheiros, onde está o conselho da revista, que é um grupo onde a gente interage bastante, todo o pessoal que escreve na revista está lá. É um grupo onde vocês podem tirar dúvidas e vocês podem pedir matérias, onde geralmente vocês são atendidos nas matérias que vocês sugerem, né? E vocês também podem fazer perguntas para este maravilhoso podcast. Exato. Perguntas como eu vou fazer perguntas. Tá bom. Eu vou fazer a perguntas. A perguntas. É. Ou as perguntas com o bom Paulo Instagram. As perguntas, lógico. As perguntas. O conselheiro Adriano Silva quer saber se vocês fossem criar uma espada mágica. Do que ela seria feita e qual seria o seu nome? É boa essa pergunta. É boa essa pergunta. Gostei. Tiago Rosa. Bom. É. Não, eu falo, eu falo. Eu estou numa pira de uma espada mágica. Já faz muito tempo. O Trevisão lembra disso que ele falou que ele não queria se entormentar nem a pau. Ele mandou eu fazer isso em 3DIT. Eu estou esperando 3DIT não sair para eu fazer. Então mandei. Mandei, mandei bem. Mandou, mandou, mandou. Porque assim, eu vi um conceito. Teve um... Esses desafios de arte. Acho que foi em setembro do ano passado que eles fizeram o Sword Timber. E aí eles sortearam 30 palavras e a galera tinha que desenhar uma espada com aquela palavra, né? E aí um cara desenhou uma espada incrível. Eu achei incrível o conceito. Que é uma espada que a empunhadura tinha um canudo para pergaminho e a lâmina estava com os escritos do pergaminho. E aí eu fiquei pirado de fazer uma espada, tá ligado? Que você encaixa um pergaminho nela e ela tinha uma manete assim de bicicleta, tá ligado? Que você apertar, você encaixa um pergaminho nela aí quando você ativa ela, ela lê aquele pergaminho e lança a espada na lâmina como se fosse uma... Escaven dá um fax! É um fax essa porra! E lança a espada na lâmina e vira uma magia da própria espada que tem de armazenar magias. Então ela armazena magias com pergaminho, cara. É muito foda esse conceito. Imagina o Arius com isso. Fax. Aí eu fico imaginando o cara enfiando assim o pergaminho aperto o bagulho assim, sabe? Aí faz aquele barulho meio louco de inventor assim. E aí começa a ficar em branco o pergaminho e escrever a magia na lâmina assim. Ah, animal demais. É um fax esse bagulho, mano. Cara, eu sou bem... Eu vou falar bem sem graça. Eu... Eu... Eu não sei do que ela ia ser feita, mas ela ia ser uma destruidora de mundos. Só que ela ia ser a espada do herói. Aí ninguém entende o porquê que o herói tá com uma espada que chama Destruidora de Mundos. Que mundo que ele vai destruir, será? Será que ele é o herói? Será que ele é o virão? Jamais saberemos porque eu não vou escrever essa história. Será que o mundo que ele vai destruir é o mundo dele? É, exato. Pensa. Um, dois. Doutoral. É, exato. Destruidora de Mundos. Será que ela já destruiu outros mundos? Outros mundos? Quem copiar a minha ideia vai ter que me dar dinheiro. Olha, eu gostei de uma pessoa aqui no chat da gravação falando a espada vai chamar Fax, a guardiã de feitiças. Olha, nossa. Mantenha isso longe no meu cenário. Podia ser a transferidora de feitiças. Ó, se o que eu falei não é original, não me cobrem. É um podcast 9h46 da noite e eu ainda tenho diagramação de diagramação que eu vou fazer. Você já falou, Thiago? Não, não falei. Mas eu acho que seria uma espada feita dos ossos de um deus. E quando você, tipo, golpeia com ela, ela vai meio que bebendo o sangue. Ela é tipo toda branca, sabe? Ela vai meio que bebendo o sangue e vai ficando vermelha à medida que vai. Tipo a arma da Marix. Não, a arma da Marix não é isso, cara. A arma da Marix é isso. Ela bebe o sangue das vítimas e vai ficando preta. Desculpa, ela vai ficando vermelha. Ficando preta, verdade. E ela fica afiada. Se dera que ela fica afiada quando vai matando, não é um negócio desse? É, ela é um toco. A gente vai estragar a ideia do cara. O cara tá contando a ideia mó de boa. E é isso. Eu não pensei no nome dele. Eu tava pensando que o nome podia ser, mas eu não... Ó, o Leonardo Silva quer saber. Se vocês precisassem matar algum personagem canônico de Tormenta, quem vocês matariam? Eu mataria a Hit, a louca da ponte. Porque, né? Tipo... Por isso. Porque ela é a louca da ponte, só por isso? É. Ele não gosta de nada que é dos outros times. Ele não gosta do timão, não gosta da ponte. Nossa, para de ficar repetindo esse nome aí, meu. E vocês? Eu tô pensando, acho que o mais odioso pra ser ele, nossa, cara, esse cara que merece morrer seria o Edaurus, mas eu adoro o Edaurus. Eu adoro o Edaurus, hein? Eu adoro o Edaurus, então eu não queria que ele morresse. Eu só acho um folhido de Tormenta. Então, não. Então, quem eu acho que... Cuidado pra não dar spoiler de coisas. Sim, sim. Sem spoiler. Tem muita gente descobrindo os romances e as streams. Deixa eu pensar, um personagem que eu não gosto. Não que eu não gosto. Talvez um personagem que eu mataria porque ele fica entravancando plot e tal. Acho que o Von Krauser, cara. Eu mataria o Von Krauser. Que porra. Qual é, né? Uma hora o Von Krauser precisa morrer. É. Vale qualquer personagem canônico? Porque senão eu mataria o Raco. Mentira. O Raco é canônico. Beijo, Gleko. Cara, eu acho que eu mataria um dos grandes... Só pelo impacto eu acho que eu mataria um dos grandes magos. Ou Talud ou Vectorius. Provavelmente o Talud, assim. Porque aí... Aí eu vai... É tipo, faz um paralelo direto com o Dumbledore. Já mata esse personagem chato aí e pronto. Não, tem que matar Vectorius pra ver se Vector capota. Essa pergunta aqui não é de resposta fácil, mas o cara formulou tão bem que eu vou pedir para o seu dela dar uma resposta condensada e relativamente satisfatória. O Vinícius tipológico quer saber. Em relação a criar monstros e ameaças personalizadas, como vocês pensam habilidades especiais e poderes interessantes para as criaturas? Tem alguma base de design que vocês partem ou vão no esquema vou colocar sopro de dragão nesse coelho? Foda-se. Sim. Dragão, sopro, coelho com sopro de dragão confirmado. Não, não, tem. Tem uma base, mas assim, é o que eu falei, a ND não é uma ciência exata. Na verdade, por isso que a ND é a última coisa, geralmente, quando você faz um monstro. Você fala, cara, eu queria um monstro que faz isso. Para ele fazer isso, ele tem que ser de um tipo específico. Para ele ser desse tipo, ele tem que ter essas habilidades. Ah, então beleza. Aí você monta ele ali, você salpica os níveis dele e fala, tá, eu quero que ele seja para um aventureiro mais pesado, mais barra pesada ali. Então, eu vou botar uns X níveis nele. Tá, só que aí você joga, a habilidade dele é muito poderosa comparada com os outros monstros do mesmo nível. Ah, a habilidade dele dá... Quantas camadas ela tem? Ela dá dano? Ela dá só dano em área? Ela dá dano em arvo singular? Ela dá algum tipo de condição? O dano é elemental ou o dano é físico? Tem todas umas perguntas que a gente faz sobre... Para ver se isso está justo, né? Ou não. Aí tem duas coisas que você pode fazer. Ou você chega num... num veredito que não está justo para o desafio que você está propondo. Aí você joga o ND dela mais para cima. Ou você dá aquela nerfada básica e tira uns uns niveuzinhos dela. Porque o importante é que tudo pode ser calculado depois de pronto. Aí você fala beleza, o teste de resistência para o sopro de dragão do coelho é baseado em constituição. Por ele ser um coelho e um animal pequeno e um monstro que seja, sei lá, um espírito, por ele ser pequeno, a lógica e o nosso bom senso e o nosso acordo de cavaleiros nos monstros diz que ele tem que ter constituição baixa porque ele é um animal, é um bichinho pequeninho então ele não vai ter uma constituição imensa. Então ele... Você pode basear o sopro dele na constituição em vez de basear no carisma e aí vai descer um pouco a dificuldade do sopro. Então você vai, né... Cara, é tipo você pegar dois copos e tentar deixar a mesma quantidade de água nos dois, tá ligado? Sem nenhum tipo de medição. Aí você vai olhando, cara, você vai confiando no teu bom senso. Isso me lembra uma vez que era tipo um domingo de tarde que eu mandei mensagem para o dela e falei, cara, quantos pontos de vida tem um pilar de pedra? E eu tipo, por que você quer saber disso? Por que você quer saber disso? E eu queria saber para saber mais ou menos quantos pontos de dano a mordida do Arlon tinha que dar porque ele era seu chefe de fase. E eu queria que ele pudesse quebrar um pilar de pedra com a mordida igual ele faz no mangá, sabe? De uma hora, a conclusão, quantos pontos de vida tem um pilar? Acho que era 100 pontos de vida, era ele? 100 pontos de vida. É, 100 pontos de vida. Eu se procurar nada, eu chutaria 200. A mordida dele dá tipo 14, 16 de dano e as pessoas falam tipo, o que é isso? Eu queria, eu vou fazer uma, só fazer uma menção honrosa à pergunta do Anderson Rosa sobre a intolerância no meio nerd e tal, mas a gente já falou bastante disso, então, tipo, a tua pergunta é boa, mas é que a gente já falou bastante do assunto. O Alexandre de Albuquerque Lima fez um monte de perguntas, o que a gente agradece também. Então eu vou responder algumas perguntas, a gente vai responder algumas tipo, esquema, tipo, ping pong, como é que é? Tipo, rapidão. Trevisão, pode contar alguma coisa, alguma novidade sobre LED? Sim, LED está sendo escrito e produzido, deve sair esse ano o volume 6, junto com o remaster do volume 1 e você pode comprar todos os volumes em versão digital no site da Jambô, comprando os volumes em versão digital, o primeiro volume é free. Acho que a novidade é boa. Filmes que vocês acharam melhores que os livros, o Senhor dos Anéis, né? Eu ia falar isso. Com certeza. A gente pode ser unânime, não tem problema. Então é, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é o filme melhor que livro que existe. Que é a prova de que o livro é meia boca, porque quando os fãs acham que o filme é melhor, é porque o livro é muito meia boca. Que mais? O Ricardo Santos. Ah, alguém perguntou se eu tô jogando de monçoso ainda? Eu tô. Ricardo Santos, eu acabei de matar uma traça gigantesca aqui em casa e agora eu acho que consigo dirigir melhor. Vocês acham que eu subi de nível? Ah, sim. E o Anderson Rosa quer saber qual o melhor anime de meca da atualidade? Da atualidade? É que você pode ver os outros, eles não são incinerados logo depois. Responda a pergunta. ninguém vai checar a data do anime dela. Eu tô pensando qual o anime, o último anime de meca que eu vi aqui e eu achei da hora. Bem da hora. Ela só tem uma resposta pra essa pergunta. Vai, responde. É Gureen Lagann. Não, mas esse não é o da atualidade, esse é o de todos os tempos. Então, de todos os tempos inclui a atualidade. o melhor anime de meca de todos os tempos é Tengen Topa Gureen Lagann aproveitar enquanto está no Netflix. Pode ser. Vamos, então, agora, pra fazer as perguntas dos subs. Acho que a gente consegue responder umas três perguntas. Vamos. Deixa eu só ligar aqui o modo sub. Modo sub. Ativar. Mas não, é que é analógico esse modo sub. Ah, é? Então ele não sofre interferência de barras elétricas. Pronto, está ligado o modo... Não, pera, pô. Quando sai X, quando sai X, não rola. O demônio... Não, agora tá. É, o... tem umas oito pessoas aqui mexendo no negócio de... Não, pra mim está desligado. Ué, estava ligado, tinha aparecido desligado aqui. Não, eu liguei. Aí alguém desligou. Aí o... o... Nidhogg ligou de novo. Não, acho que está ligado. Corta essa parte, tá, Donilson, por favor. Está ligado? Então tá bom, é que no meu dashboard está desligado. Então não sei se eu vou conseguir desligar, vou pedir para o Maurício desligar. Então fique atento, Maurício, por favor. Tá. Qualquer raça de Arton pode sofrer de nanismo? Eu não faço ideia. Não faço a menor ideia. É, você pode escolher na sua mesa. Mas assim, uma resposta canon, eu não sei. O Lin Ming está falando que Tiago não passa frio porque está sempre coberto de razão. O que mais? Estou bem animado para o... AutoPill está muito animado para ler a matéria sobre o Berserk. Na DB tem possibilidade de adaptação de Monster Hunter para T20. a gente já não fez isso? Já não fez isso? Tem duas DBs para Monster Hunter para T20. Por falta de uma. A gente já fez. Uma tem a adaptação de regras de armas monstruosas e a outra tem uns monstrinhos para você bater com elas. É usar as armas monstruosas para dar porrada nelas. Eu não vou lembrar de cabeça qual DB que é. Ok, vocês têm chance de fazer mais duas perguntas boas. pode cortar essa parte e ver o Danilo também. O Frost quer dizer existe alguma regra para criar raças novas para a Tormenta 20 dela? Não. Por enquanto? Por enquanto não. A gente tem mantido a gente tem tentado manter até eu sou eu sou o chato dessa parte que a gente está tentando manter o básico o core do sistema porque tipo assim o livro mal saiu. Tipo vamos nos divertir com os brinquedos que a gente acabou de ganhar no Natal e depois a gente compra brinquedos novos uma hora quando for o caso. Não, e assim o negócio que eu estou falando para a galera baixar um pouco a expectativa é essas coisas que já tinham em Tormenta RPG porque saíram seis anos depois que o sistema foi publicado que é manualzinho de fazer coisa ah, manualzinho de fazer monstro manualzinho de fazer raça isso vai demorar para sair, guys vai demorar bastante igual demorou e todo qualquer outro sistema é, isso responde a pergunta do Necromancer Ignatius que também quer saber as DBs com as dragões com Monster Hunter são as 132 e as 133 então a venda na loja de um mundo sim o Necromancer Ignatius quer saber se teremos novos gladiadores na arena de Valkaria quando acabar essa temporada potencialmente mas a temporada está longe de acabar muito bem queria aproveitar que a gente falou da arena lembrar que continua invicto na arena e Camila tá e o Anderson Garus quer saber se tem notícias do novo 3DIT notícias do novo 3DIT sem sacanagem você encontra na Dragão Brasil onde existe uma coluna específica para falar das novidades do novo 3DIT então assine a Dragão Brasil e você saberá todas as notícias em primeira mão é isso é isso inclusive a DB passada foi um monte de coisa sobre 3DIT sim ok podemos começar o nosso podcast de hoje podemos capitão muito bem vamos voltar aqui está o resultado da sua busca não busquei nada meteu um ok ali e ela epa é nóis eu queria ver o resultado da busca mas eu não enfim recados finais Tiago Rosa recado final pô me sigam no twitter eu tenho um twitter qual que é o seu twitter aí verdadeiro chiquinho vai mudar uma hora aí vamos mudar vamos mudar então mas não estou achando um legal eu tenho um legal para você arroba Tiago Rosa mas já existe arroba Tiago Rosa Tiago Rosa escolhe um número a mãe fica feio aí eu vou ter que concordar com o Tiago Tiago Rosa sei lá vou mostrar a idade vou botar tipo o número data do nascimento sabe Tiago underline rosa Tiago apóstolo rosa então está tudo tudo usado Tiago Rosa só que o O é um zero Tiago Rosa é um nome muito comum gente bizarro Tiago Rosa tipo eu tenho uma academia.edu e eu recebo toda hora alguma coisa nossa alguém citou você não sou eu tem um Tiago Rosa que é dançarino tem outro que é violinista tipo sabe essas são as pessoas que já usaram essas rendas eu vou te falar um negócio que assim eu cogitei trocar meus arrobas do control alt dela para Felipe dela corte cortei bastante ó mestre Tiago Rosa é bom? deve ter também mas eu vou considerar é uma boa dela recados eu meus recados são a pré-venda do The Expense no site da Jambor isso vai acabar em brevíssimo então garanta seu livro o mais rápido possível para você receber ele o mais rápido possível que ele já está quase quentinho da gráfica é matemática isso aí é matemática como bom game designer matemática e é você também não vai se arrepender se você assinar o nosso maravilhoso Twitch twitch.tv barra jambor editora porque o mês de julho será especial a gente vai ter várias estreias de novas lives e várias lives que vão ter mecânicas para subs apenas para subs do canal né vocês vão poder assistir vocês vão poder contemplar vocês vão poder aplaudir mas várias novas lives vão ser exclusivas de participação dos subs então vai valer bastante a pena nós vamos começar a fazer lives vocês estão assistindo esse podcast na sexta-feira nós vamos começar a fazer lives todos os dias às oito da noite e alguns dias ao meio-dia começando pela terça-feira e pela quinta-feira certo para você oi não muito bem que mais e para você seguir as minhas doideiras e maluquices sobre RPG e outras coisas bizonhas você pode me seguir em todas as redes sociais como arroba control out dela com dois L's e na verdade eu falo mais no Twitter mesmo eu preciso preciso melhorar a minha presença no meu Instagram e pasmem eu tentei fazer um TikTok essa semana porque eu tinha que fazer alguma coisa não você imagina o dela tipo não e tinha um arroba control out dela já que é uma uma mina X da Itália com uma imagem de Harry Potter que tem três e um post apesar do Harry Potter é é por causa de um projeto eu não posso falar qual é mas é por causa de um projeto eu tinha que ver um negócio do TikTok e aí você tem um negócio que você só consegue ver quando quando você tem conta eu falei ah vou fazer a conta então né foda-se e aí nem a conta eu sou tão eu sou tão millennial que eu não consegui nem fazer a conta no TikTok ele me expulsou dela no TikTok é cringe me sigam no Twitter se vocês quiserem ler muita coisa se bem que tem uns dias que eu tô meio desencanado de ficar escrevendo o dia todo assinem a Dragão Brasil dragãobrasil.com.br comprem LED que logo mais vem a continuação da série a gente tá é na no site da Jambô e assistam o meu canal na Twitch é twitch.tv jm3 faço lives às 5 e meia da tarde e eu paro quando as lives da firma começam olha só que combo incrível vocês podem assistir a minha live e depois vir direto pras lives da firma vocês podem ser igual o Victor Luck que falou que a vida dele agora é só assistir live que assiste todas as lives e com relatos e com relatos e todos os agregados né então é isso vamos fechar este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país até semana que vem e e e pronto é salvar o projeto parece na arena que eu falo rola a iniciativa e não esquece de clicar no token ok é 74 né 74 104 as aves são a gente é pra exportar em qual formato uave 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 podcasts é legal porque a gente fala como se o cara estivesse desde o começo no podcast 104 podcasts sempre assim porra Thiago mais de 100 podcasts você não sabe 104 podcasts então muito bom guys muito obrigado aí pela presença de vocês aguardem aí novos episódios sobre Trevisão Fazendeiro puta que pariu hein será eu apoio essa iniciativa do agro Trevisão nossa eu não consigo nem fazer piada de o agro é isso o agro é aquilo porque né não consegue bate errado quem está perguntando se o Monster Chef vai para o youtube sim ele vai mas o Monster Chef infelizmente foi pego naquela onda de bug do final de semana da twitch que ele ainda está como se fosse transmitindo tem um monte de de canal que isso aconteceu tem um monte de de vídeo por aí que está com problema o próprio as próprias redes oficiais da twitch estão relatando que eles fizeram tiveram esse problema aí de gerar os vods e tal e eles pediram para para a gente aguardar 72 horas para todo mundo aguardar 72 horas isso desde domingo né então pode ser que até quarta-feira esse problema persista mas ele vai sair sim o a live vai sim tanto vai ficar como vod para quem é subido o canal quanto vai para o youtube as pessoas estão surpresas que eu falo que eu falo o áudio do encerramento todas as vezes é igual da abertura a abertura também sempre falei todos os todos os áudios e não o monsterchef não é semanal o monsterchef é mensal na última sexta-feira do mês exato ok pessoas então tá bom galerinha muito obrigado aí obrigado pela presença esse chat maravilhoso carinho obrigado pelas perguntas e pelas 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 coisas que eu não li porque eu tava presenteando por aqui fala meu povo até amanhã não amanhã não tem nada amanhã tem sim amanhã meio dia tem jambo verse jambo verse jambo verse amanhã eu espero fazer live que eu espero estar livre da dragon brasil foco for se fé se eu não ficar livre da dragon brasil amanhã a noite fudeu amanhã todo mundo espera que eu termine da dragon brasil amanhã fudeu aí a zé da boca da égua como diria meu meu valeu meu povo até mais tchau 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 tchau